Senhoras e senhores, associados, convidados, boa tarde. Neste momento da entrada no Salão Nobre, o excelentíssimo senhor ministro da Defesa, doutor Nelson Jobim, acompanhado dos comandantes da Marinha, almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, do Exército, General de Exército Enzo Martins Peri, e de Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Junite Saito. Além disso, os presidentes dos clubes Naval, Militar e Aeronáutica, respectivamente, almirante de esquadra José Júlio Pedrosa, general de Exército Gilberto Barbosa de Figueiredo, Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista, e destacamos as presenças de antigos ministros de Estado, oficiais generais da ativa do último posto, atuais e antigos ministros do Superior Tribunal Militar, antigos presidentes do Clube Naval, Militar e de Aeronáutica, oficiais generais da ativa e da reserva da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, autoridades civis do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, registramos também o comparecimento de militares de diversos postos e graduações das três forças singulares, associados dos três clubes militares e convidados civis. Cumprimentamos a todos pelas suas presenças. Este evento dá prosseguimento ao ciclo de palestras de 2009, programado pela Comissão Interclubes Militares. E nesta oportunidade, ouviremos a palavra do excelentíssimo senhor ministro da Defesa sobre a Estratégia Nacional de Defesa. Convido o presidente do Clube Militar para fazer uso da palavra. Os presidentes dos clubes Naval, Militar e de Aeronáutica agradecem as presenças das ilustres autoridades mencionadas no protocolo, de seus associados e dos convidados que compareceram a este evento. Todos, muitos nos honram aqui se fazendo presentes. Temos absoluta certeza que é às senhoras e senhores que vieram estar conosco nesta tarde que esta sessão solene deve sua importância, seu brilho e sua vitalidade. Um agradecimento muito especial ao excelentíssimo senhor ministro de Estado da Defesa que encontrou espaço em sua carregada agenda para atender nosso convite e estar conosco nesta tarde, trazendo-nos esclarecimentos sobre tema relevante para as Forças Armadas e para o próprio país. A ideia de convidar o ministro Subim para proferir uma palestra sobre a Estratégia Nacional de Defesa floresceu no âmbito da Comissão Interclubes, uma comissão que congrega os três clubes militares e se reúne periodicamente para tratar de assuntos de interesse comum. A Estratégia Nacional de Defesa é, sem dúvida, documento da maior importância, mas que tem provocado alguma polêmica. Defendida por um como algo necessário para direcionar o desenvolvimento do poder militar brasileiro, é contestada por outro, às vezes até de forma um tanto ácida, considerada como um instrumento cujo efeito predominante será o de afastar militares das áreas de decisão estratégica. De qualquer forma, até por ser polêmica, nada mais indicado do que ouvirmos o presidente da comissão que a elaborou para que possamos tirar conclusões de forma fundamentada. Seus méritos ou seus eventuais problemas, cada um poderá concluir após as palavras do ministro. De qualquer maneira, seja qual for a opinião sobre o documento, o inegável é que ele já produziu frutos, e frutos importantes. Refiro-me ao fato de o assunto defesa ter entrado na agenda nacional. Com certeza, a matéria é de muita relevância para um país que pretende ser desenvolvido para ficar circunscrito a alguns restritos círculos militares. A exemplo do que ocorre nas democracias do chamado primeiro mundo, o tema precisa ser questionado também nos meios acadêmicos, na imprensa, nos locais onde se debate política e estratégia, enfim, em todos os fóruns interessados em discutir o Brasil e o seu futuro. Ao encerrar, quero, em nome dos presidentes dos três clubes militares, renovar nossos agradecimentos ao ministro Jobim, por seu pronto e amigável atendimento ao nosso convite. Espero que, Vossa Excelência, sinta-se à vontade entre nós, nesta casa que encerra fortes tradições de lutas em favor do Brasil. Ainda em nome dos presidentes do Clube Naval, do Clube da Aeronáutica, assim como do meu próprio, declaro aberta a presente sessão solene. Muito obrigado. Com minhas particulares escusas, corrigindo o nome do excelentíssimo senhor comandante do Exército, general de Exército Enzo Martins Pérez. Convidamos a todos os presentes para juntos cantar o hino nacional, letra de Joaquim Osório do Quistrada, música de Francisco Manuel da Silva. O Fino do Quistrada 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 Atividades acadêmicas Professora adjunto do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul Lecionando Direito Processual Civil, Introdução ao Direito e Filosofia do Direito 1973-1987 Vice-presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão do Rio Grande do Sul na Gestão 1984-1986 Professora adjunto da Fundação Universidade de Brasília, a partir de 1º de abril de 1987 Licenciado Membro do Instituto de Direito do Trabalho do Mercosul, a partir de agosto de 2001 Membro do Conselho Consultivo Internacional do Fórum das Américas, a partir de 21 de novembro De novembro de 2001 Membro da Academia Internacional de Direito e Economia, 1997 Convido o excelentíssimo senhor ministro a proferir a sua palavra Aplausos 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 Excelentíssimo senhor presidente dos clubes militares da Marinha do Exército e da Aeronáutica Excelentíssimos senhores comandantes da Marinha do Exército e da Aeronáutica Excelentíssimos senhores presidentes, excelentíssimos senhores ministros, ex-ministros de Estado Das três Forças Armadas Excelentíssimos senhores ministros, superou o Tribunal Militar Meu caríssimo amigo Olímpio Excelentíssimos senhores oficiais generais ativos da Reserva Senhor comandante militar do Leste Meu caríssimo amigo e ex-senador Bernardo Cabral Senhores oficiais, senhoras e senhores Cabe-me a convite dos três presidentes Fazer uma exposição sobre a formulação da Estratégia Nacional de Defesa No entanto, entendo que se impõe necessariamente um enquadramento desse processo Que importa em uma ação política importante da perspectiva do governo E da perspectiva, inclusive, das próprias Forças Armadas Creio, senhores, que não há dúvida que nós podemos aceitar como elemento definitivo e claro A definição de governo democrático ou os três princípios de governo democrático O primeiro deles diz respeito como regra necessária para definição de um Estado democrático de direito nos países O primeiro deles é a existência de cargos públicos eleitos Sem estarem submetidos a oposições não eleitas Segunda regra Eleições livres e imparciais Terceira regra Sufrágio universal Quarta Direito a concorrer nos termos legais aos cargos públicos Aqui se insere as questões das ineligibilidades Direito a liberdade de expressão Variedade de fontes de informação E liberdade de associação Creio, senhores, que é importante termos este pano de fundo Como elemento fundamental para a nossa exposição E digo mais No processo constituinte brasileiro E no processo constitucional brasileiro Desde 1891 Me falo república Não vou me referir A situação imperial Nós tínhamos Das diversas constituições Existentes Suprimida de 1937 Nós tivemos basicamente Seis textos constitucionais O primeiro texto constitucional Era de 1891 Que foi a manifestação republicana É bom ter presente De que Iniciou-se O processo da queda do império E o 15 de novembro Se iniciou num conflito Que havia Tendo como primeira etapa A questão religiosa E a segunda etapa A questão militar O conflito do Marechal Deodoro da Fonseca Com o gabinete liberal do Visconde Ouro Preto No final do império Isso remontava A 1868 Na queda do gabinete Zacarias Góes de Vasconcelos E depois Chegando A queda Do gabinete liberal do Visconde Ouro Preto As fontes nos dizem Que naquele primeiro momento O Marechal Deodoro Não estava necessariamente Envolvido com a questão republicana Ele não era um republicano histórico O republicano histórico Era Benjamim Constant Botelho de Magalhães Que conseguiu com isto Naquele momento Em que O imperador Se encontrando em Petrópolis Informara Via Conde Deux De que Chegaria ao Rio de Janeiro No dia 16 E chamaria Para chefiar o gabinete imperial O nosso senador Do Rio Grande do Sul Do Partido Liberal do Rio Grande do Sul Silveira Martins Houve então Uma mudança De perspectiva Do processo Daquele momento E mantendo Já uma tradição brasileira De dentro Do próprio regime Que se esvaziava Que era o regime imperial E que começaram A se esvaziar Em 1868 Começa a nascer A solução De substituição E de mudança E o Marechal Aceita A solução Republicana E considera então Proclamada república Com a determinação Da expulsão Da família imperial Surge um segundo Debate grave Dentro Do primeiro regime Dentro desse primeiro momento O Marechal Deodoro Ouve De um lado O apostolado Positivista Do Rio de Janeiro Desta cidade Liderada por Miguel Lemos Pretendendo Que ele Outorgasse Uma Constituição Constituição Republicana No modelo Das constituições Positivistas Que haviam sido Lideradas E que lideravam No Rio Grande do Sul E de outro lado Um movimento Que entendia Que o processo Tinha que iniciar Com o processo eleitoral E com a legitimação popular Ou seja Exigia a nomeação E a eleição De uma assembleia nacional Constituinte E isto foi feito Quando da elaboração Do regulamento Saraiva Não cabe aqui Melhor Do regulamento Alvin Não cabe aqui Mencionar As alterações Do regulamento Alvin No modelo eleitoral Em relação A lei de 1891 A lei Saraiva Mas na verdade O regulamento Alvin Correspondeu A uma grande Alteração No sistema eleitoral Para garantir A maioria republicana Nas eleições Que se realizavam Em 1890 Ou que se realizalhariam Em 1890 O fato É que naquele momento Se atribuiu Em 1891 Como destinação Constitucional Das forças armadas A defesa Da pátria No exterior O que já vinha Da relação Do império A obrigação De sustentar As instituições Constitucionais Que vinha Também do império No sentido Da sustentação Dos poderes Executivo Legislativo Judiciário E também Do poder moderador E introduziu-se Uma terceira função Das forças armadas Decorrente do conflito Que tinha as forças armadas Com a guarda nacional E atribuiu-se A manutenção Das leis do interior Que era a função No império Da guarda nacional E a guarda nacional Era controlada Pelas elites locais Como o movimento Republicano Era um movimento De tentativa De decomposição Do Rio de Janeiro Sabiam eles Que era necessário Destruir o poder Político Imperial Que se sediava Nesta cidade Criando-se Um federalismo Radicalizado Em que o poder Político Se transformasse Ou se transferisse As elites Imperiais Mas Sabiam Os republicanos Históricos Desta necessidade Política Mas sabiam De outro lado Considerando a experiência Da regência Que não poderia Se permitir A separação Do Brasil E por isso Se atribuiu A força Extingue A guarda nacional Que era O poder político Controlado Pelas elites locais E atribuiu E atribuiu-se As forças armadas Centralizadas Na união A obrigação De sustentar As instituições Constitucionais Isto se repetiu Esse modelo Se repetiu Em 1934 Já com a linguagem Que nós conhecemos Hoje Defensas da pátria Garantir os poderes Constitucionais A ordem E a lei Voltou a se repetir Depois da queda De Getúlio Lembrem-se Que a Constituição De 34 Decorre Da evolução De 32 A Constituição De 34 Da revolução De 32 Em São Paulo Getúlio Consegue Destruir A descentralização Republicana Imposta Em 91 Passa a haver Uma centralização Do poder No presidente Da república Perdendo Os governadores E as elites locais O controle Político Nacional Ou seja A política De governadores E a tradução A tradução São Paulo Minas Gerais A política Com café Com leite Cai E Getúlio Submete As polícias Militares Ao exército Nacional As polícias Militares Da época Da velha república Se equivaliam Inclusive Ao exército Tinha algumas Um efetivo Superior ao exército Local Que era o caso Que era o caso Que era o caso Da polícia militar Do Rio Grande do Sul A famosa brigada Militar Rio Grandense Que na época Era controlada Por um avô De um ex De um colega De Olímpio Ou seja Flores da Cunha Presidente do partido Republicano Liberal Que é Avô Ou bisavô Do ministro Flávio Birrembach Fazia e controlava A polícia militar Sendo ela A força armada O braço armado Dos governadores Submete A Constituição De 34 Ao exército Primeiro O controle Do efetivo Das polícias militares E segundo O armamento E com isso Começa a reduzir A importância Da polícia militar Como elemento Político Armado Dos governadores E de outro lado Cria as intervenções Federais Se Os governadores Não respeitassem A autonomia municipal E por isso Ele quebra Os dois braços Dos governadores De um lado Braço armado E de outro lado Braço político Porque Os prefeitos municipais Passaram para o guarda-chuva Da União Federal Via Getúlio E isto foi a forma Pelo qual Começa o processo De recentralização Da União Era necessária A descentralização Do período Do período republicano Para destruir A memória Do império Mas em 30 Voltou a ser Necessário A recentralização Decorrente De um equívoco Político De Washington De Washington Por duas razões Por duas razões Primeiro Rompe A alternância Com Minas Indica Júlio Prestes Como candidato A presidente Deixando O presidente Bernardes De lado Presidente de Minas E de outro lado Não atende A política Dos cafeicultores Dos barões Do café Negando-se Na crise De 29 A comprar Os excedentes De café Pelo Banco do Brasil Ele foi abandonado Por Minas E foi abandonado Pelos cafeicultores Paulistas Deu espaço Para que o general Tassio Fagroso Fizesse a intervenção E desse início Pelo Rio Grande do Sul A Revolução de 30 Que foi Digamos Como nós diríamos No Rio Grande Tivemos mais sorte De que juízo Ao crime De João Pessoa O assassinato João Pessoa Que não tinha nada Que ver Com questão política Era um problema amoroso Mas foi explorado Politicamente Como algo importante E isto alimentou A Revolução de 30 46 Em 37 O exército Derruba Fecha o congresso E Getúlio assume O Estado Novo Com a outorga Da Constituição de 46 O Jaugóis Monteiro Foi o grande artífice Desta determinação De Getúlio Depois Em 46 Quando começa A encerrar A guerra Getúlio Convoca eleições Em fevereiro De 45 Percebendo Que o espaço Autoritário De 47 Tinha desaparecido E aí De destinação Constitucional 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 Das Forças Armadas Que era Que era Que Tancredo Uma regra Que nós Que nós temos Que nós temos Hoje Agora o importante É que em 1988 A postura Política E falo não Por estudos Falo Falo como Polaria o próprio Bernardo Por memória Não se debatia Não se debatia No corpo Constitucional A questão militar A defesa Não era tema Que se tratasse A única discussão De defesa Que se deu No antigo Senado Na época Do serviço Senado Eu era Naquela época Auxiliar Do Bernardo Que era o relator Geral Foi exatamente A discussão Em relação A este artigo Da Constituição De 88 Nada mais Não havia Por parte Dos civis Nenhuma pretensão De discutir Defesa Havia sempre Algo Que lhe dizia Que discutir A defesa Não era A questão Para civil Porque poderia Se envolver Em situações Que coisas Os civis Não queriam Participar E portanto A situação De defesa A partir De 88 Ficou Exclusivamente Exclusivamente Para Os ministérios Militares E para O estado Maior Das forças Armadas O ENFO Mas há Uma observação Importante Que nós Precisamos Ressaltar E reavivar A memória Que A participação Política Dos militares Individualmente Já era uma Preocupação Que vinha No movimento 64 Foi Castelo Que Começa Um processo De redução Da atuação Política Das forças Armadas E dos militares Castelo Inicia Isto Por duas Áreas Ou dois Conjuntos Ações Internas As forças E uma ação Externa As forças Na ação Interna Força Maior Nós tivemos Duas Grandes Ações De Castelo Que foi A obrigatoriedade De renovação Das lideranças Militares Ou seja Das chefias Militares Em três pontos Uma O limite De permanência No generalato Estabeleceu Quatro anos Para o último posto Treze anos De permanência No conjunto E a idade limite De 66 64 E 62 Exército Divisão E General de Brigada E ainda Estabeleceu Um segundo Elemento Que voltava Seu público Interno Ou seja As próprias Forças Armadas A sua formação Além desta renovação Das chefias Militares Obrigatória Estava na cabeça De Castelo A figura Por exemplo De vários Generais Que tinham 25 27 anos Como Cordeiro De Farias Na posição De quatro Estrelas Ele ainda Determinou Algo mais Forte Que era A renovação Anual De 25% Do quadro De generais Este conjunto Estabelecia Um início De afastamento Dos oficiais Generais Da possibilidade De uma Atuação Política Interna Porque Importou Numa Profissionalização Interna Mas ele Não ficou nisto Ele foi Mais longe Castelo Para redução Da atuação Política Dos militares Castelo Teve ações Externas E a primeira Ação Externa Foi Introduzida Pela Emenda Constitucional Número 9 A Constituição De 46 Que foi A nona Emenda Constitucional Que determinou A transferência De ofício Para a reserva No ato Da diplomação Dos militares Que tivessem Concorrido A eleição Lembrem-se Que quando vai Concorrer A eleição Fica Agregado Depois Eleito Ele continuava No regime Anterior No regime Introduzido Para o castelo Afasta-se Das forças Vai de ofício Significa ex-ofício Para a reserva No ato Da diplomação Que é o ato Praticado Pelo tribunal Eleitoral Na outorga E no reconhecimento Da lisura Da eleição E o segundo O segunda Introdução De castelo No sistema Para a redução Da participação Da atuação Política Foi O domicílio Eleitoral Nós não tínhamos Domicílio Eleitoral No sistema Eleitoral Brasileiro Bernardo Podia ser Candidato No Rio Grande do Sul Embora Fosse Amazonense E castelo Introduz O domicílio O domicílio O domicílio Fala nisso Fala nisso Hoje Todo mundo Ficou quieto Na verdade Nós precisamos Retomar Esse processo Histórico Para entender De que nós O Brasil Sempre teve Uma qualificação Política Muito peculiar De processos De processos De transição E foi Exatamente Dentro Desse processo De transição Do movimento 64 Para a nova República Que começou Aquele projeto Distensionista Do general E o processo De distensão Política Do general Geisel Teve um ato Simbólico Importante Não só simbólico Mas vital Que foi A emenda Constitucional Número 11 De 78 Que revogou Todos os atos Institucionais Do movimento 64 A partir de janeiro De 1979 E aí Começou A se produzir A transição Para A nova República E que veio A dar A constituinte De 88 Eu creio Que esses Dados históricos São importantes Por quê? Porque nós Entendemos De que As etapas De um processo De democratização Do país Começa Por dentro Do regime De 64 Ou seja Inicia-se De dentro Do regime De 64 E se estende Além do regime De 64 Passando Pelo momento Fulcral Que foi A morte De Tancredo E a sustentação Política Dada a Tancredo Pelo general Leônidas Quando Da discussão De quem assumiria A presidência Da república Antes Tendo em vista De que Tancredo Havia falecido Antes da sua posse E isto foi sustentado Claramente E eu ouvi Este assunto Ouvi Esta história Do próprio Ulisses Guimarães Que era Uma outra opção De ser O presidente Da república Porque era O presidente Da câmara Atendendo O sistema De 69 Ou seja A emenda Constitucional Número 1 De 69 Começa-se Portanto O processo De transição Começa Dentro Do movimento 64 Ingressa Este movimento De transição Que corresponde A primeira etapa De um processo De democratização Entra Já no governo Civil E a primeira manifestação Se deu Na legislação Sobre defesa Que foi Uma lei A lei complementar 69 De 1991 Do governo Collor Que depois Veio a ser Substituída Numa lei Que foi Altamente negociada O Zenildo E eu Estávamos lá Que foi a lei Complementar E o Gandra Também estava lá Em 1900 Foi a lei Complementar 97 De 1999 Que é Digamos A esteira Da definição Do modelo De transição Que tínhamos Em 1999 Na sequência Do processo Político Que começou Em 79 Já no Governo Figueiredo E antes mesmo Disto No próprio Governo Geisel E aí E aí Depois Tivemos Tivemos No governo Lula A lei Complementar 117 Que altera A lei De 97 Mas Num âmbito Restrito Atendendo Uma necessidade Do próprio País Em que Passa Em que passa A otorgar Poder De polícia Para o exército Na faixa De fronteira Considerando Os incidentes Que se davam Na Amazônia O que tivemos Nesse processo De transição Primeiro Foi uma legislação Sobre defesa Collor Fernando Henrique E Lula Segundo Uma redução Da presença Militar Na administração Pública Como exemplo Eu posso dar Em relação Ao comando Aeronáutica O comando Aeronáutica Tinha submetido A si A infra-aero E submetido A si O DAC Que fazia O controle Do espaço aéreo Foi exatamente Em 99 Que a Infra-aero É transferida Para o Ministério Da Defesa Depois de sua criação E depois ainda Temos O DAC Que vem a se transformar Na ANAC Já no governo Lula A Marinha A mesma coisa A Marinha Mercante Em parcela De controle Da Marinha Mercante Naquilo que Dizia respeito As ações civis Passaram Para a Agência Nacional De Transporte Aquaviário Em 2001 Observem que As ações De Castelo Começam em 65 E as reduções Da presença militar Na administração pública Já se dá Nos governos Fernando Henrique E nos governos Lula Reduz E esta redução Da intervenção Militar Na política Significava Basicamente A Relaboração Para que os militares Voltassem As suas funções Típicas Que haviam sido Chamados Pelos civis Em 64 Considerando os incidentes Então ocorrentes Pois bem Cria-se Perde O poder de veto Nas ações E decisões De governo Já no processo De transição E ao final Vem a criação Do Ministério Da Defesa Com o primeiro Como a nomeação De ministro Extraordinário Em janeiro De 99 E depois A definitiva Criação Do Ministério Da Defesa Com a lei Complementar 97 Que é de junho De 99 Com a nomeação Do ministro Em 10 de junho De 99 Com isso Eu considero Senhores Noticiais Que o processo De transição Estava Digamos Genericamente Encerrado Embora se confunda Com o processo De consolidação E aqui Nós entramos Agora Num segundo Processo Que é o processo De consolidação Que é a segunda Etapa Do processo De consolidação Da democracia Que é o primeiro O realinhamento Do sistema De defesa E este realinhamento Do sistema De defesa Significa Claramente Um marco Institucional De subordinação Das forças armadas Ao poder político Constitucional Que é o modelo Constitucional Nosso Mas o marco Constitucional Não se define Por quê? Porque os civis Não queriam Participar Mas a época Não desejavam Voltar Atividade Política E nem Administração Pública Mas eu disse A ele De que a questão Da aviação Civil E os problemas Que envolviam A aviação Civil Em 2007 Era um problema Que nós Poderíamos controlar E avançar Mas que havia Um tema Que tínhamos Que enfrentar Que era Exatamente A formulação De uma política De defesa A partir Da discussão Com o poder Constitucional Civil E não exclusivamente Porque os E vejam A ocupação E a formulação Da política De defesa Que foi feita No governo Fernando Henrique Isso fazia Com que Poucos civis Operassem Na área Porque não Desejavam Não queriam Não tinham Expertise E ainda tinham Em si No seu imaginário A identificação De defesa Com repressão E etc Pois bem O que nós Precisamos Portanto Era Exatamente E esta foi A proposta Feita ao presidente Como um primeiro Momento A elaboração De uma política De defesa Que voltasse A examinar A questão Da defesa Como algo Que não fosse Exclusivamente Uma matéria militar Mas fosse Claramente Uma política De governo E não Uma política Setorial Do governo E portanto Transferíamos Do setor Do ministério Da defesa Para o governo Como um elemento Fundamental Primeiro slide Por favor A primeira metodologia Que criamos Para discutir Esse assunto Foi longa Depois de que o presidente Se convenceu Que nós devíamos Que aceitava A elaboração De uma estratégia Nacional de defesa O ministério A secretaria De assuntos Estratégicos E o ministro Aliás O ministro De assuntos Estratégicos E o ministro Da defesa Elaboramos Aos militares O que nós Chamávamos Hipóteses de emprego Que já vocês atingem E pedimos Ao exército A marinha A aeronáutica Que em cima Das hipóteses De emprego Que nós Havíamos elaborado Eles formulassem Questionamentos Num primeiro momento E isso É importante Ter presente Observem Por exemplo A primeira hipótese De emprego Que nós Levávamos As forças Eram seis Era um monitoramento Da fronteira Litoral E território Em circunstâncias De paz Esta era a primeira Hipótese de emprego E aí Formulávamos Uma pergunta E esta pergunta Era genérica Que se aplicava A todos Era uma pergunta Geral Dizendo como é Que a força Pretendia Cumprir Com aquela tarefa E depois Fazíamos Outras perguntas Se o cumprimento Da tarefa Importava ou não Em reorganização Da força E etc Equipamentos Que precisassem Para isso E etc Foi curioso A primeira reunião Que tivemos Foi no exército Com o general Enzo E o seu estado maior E a reunião Foi curiosa Porque começou A se entender O que estava Se pretendendo Alguns oficiais Estranhavam A presença Do ministro da defesa Discutindo temas Exclusivamente Que eram discutidos Exclusivamente Por militares E eles apresentaram Um modelo É como se não Tivesse problema algum Foi assim Enzo E aí eu disse Parei um pouquinho Não é esse o jogo O que nós precisamos É retomar A discussão Da defesa E integrar A defesa Na política nacional Por quê? Porque políticas Setoriais Não comprometem A sociedade E não comprometem O parlamento E portanto Sendo política Setorial E aí dei um exemplo Sendo política Setorial O reequipamento Das forças armadas Isto não é uma questão Da sociedade E nem uma questão De governo E nem do parlamento Era uma questão Exclusivamente dos militares E aí a situação Ficava orçamentariamente Comprometida Os cortes Nasceriam De uma forma Clara Porque elas deixariam De ser Temas nacionais Ou não passariam A ser temas nacionais E passariam E se manteriam Ser Meros programas militares E não Agenda nacional E foi essa discussão Que fez com que Tanto o exército Como a marinha E depois a aeronáutica Refizessem todo o trabalho E passássemos a ter Novos encontros Esses encontros Os comandos Depois apresentaram As respostas Na linha que pretendíamos Ou melhor Na compreensão Do que nós Estávamos a indagar Essas Isto determinou Novas reuniões E debates Submetemos Os textos A análise De três assessores Que nós Havimos convocado O almirante Otto Da marinha Todos da reserva O general Alberto Cardoso Do exército E o brigadeiro Reginaldo Hoje reitor Do instituto Tecnológico Aeronáutica Que funcionaram Como assessores Técnicos Desta comissão Submetemos A análise Das secretarias Do Ministério Da Defesa Aos textos Debatemos Internamente No Ministério Da Defesa E depois Partimos Para uma segunda Formulação Porque a primeira Não foi satisfatória Partimos Para uma segunda Formulação Enviamos aos comandos Essa segunda Formulação Eles Debateram Tivemos Debates Inclusive Na minha Residência Sobre esta Segunda Formulação Assessores Analisaram Houve análise Dos secretários E aí Houve a primeira Reunião De governo Sobre o assunto E inclusive Alguns ministros Estranharam A convocação Porque Estranhavam Que achavam Que não tinha Nada que ver Com o assunto Nesta Nesta primeira Reunião De governo Participa Evidentemente O presidente Da república Que preside A reunião A ministra Chefe Da casa Civil O ministro Da defesa Da justiça Das relações Exteriores Do planejamento Da ciência Tecnologia Da secretaria De planejamento Estratégico Da secretaria De comunicações Do gabinete Institucional E também Os comandantes De força Que foram Nos acompanhando Naquela primeira Reunião Houve um debate Um debate Que importou Numa definição Que ainda Não tinha Dentro do governo E que o ministério Da defesa Exigia Que fosse posto À mesa E que conflitava Com determinadas Posições Do ministério Das relações Exteriores Mas que depois Foi composta Que dizia Respeito Ao desenvolvimento Das pesquisas Na questão Nuclear brasileira E também A negativa Do governo De assinar Qualquer protocolo Adicional Ao tratado De não proliferação De armas nucleares O Brasil Tem um compromisso Constitucional De não ter armas nucleares E não sabe fazer Pesquisa nessa área Mas o Brasil Não tem compromisso De não dominar Tecnologias De natureza nuclear Nós temos Três grandes espaços Para a energia nuclear A defesa Basicamente O submarino De propulsão nuclear A saúde A saúde E a agricultura No uso Da Experiências nucleares Para essas duas áreas E na energia elétrica Ou seja Ou seja A retomada De um avanço Na suplementação Do nosso modelo Energético Que é baseado Basicamente Em hidrelétricas E daí E daí Porque era necessário O desenvolvimento Do setor Porque já tínhamos O controle Da tecnologia Do enriquecimento Do urânio Para chegarmos A essa finalidade Mas eu falarei Mais adiante Sobre esse assunto Nesta Primeira Reunião de governo O presidente Sugere Que os ministros Enviem No prazo de 15 dias E o ministério Da defesa As suas observações Para termos Uma segunda Formulação Uma terceira Formulação Fizemos a terceira Formulação Foi analisada Pelos comandos E essa elaboração Foi feita Pelo ministro da defesa Pelo secretário De assuntos estratégicos E pelo ministro Secretário Ministro-chefe Da secretaria De comunicações Da presidência Da república Tivemos Uma análise Do comando Desse novo texto Alterações Introduzidas Pelos comandos Uma terça Uma segunda Reunião de governo Com a mesma Composição Onde Onde O presidente Da república Tomou as decisões Porque já tínhamos Identificado os pontos Em que havia Divergência Entre os ministérios Havia problemas No ministério De ciência E tecnologia Sobre o programa Nuclear Havia também Exigências Do ministério Da defesa Sobre o programa Espacial Leia-se Clá Vamos falar Sobre isto Alcântara Havia também Um problema Sobre A questão Cibernética Acabou sendo Aprovado Pelo governo E por fim Foi aprovado E foi assinado Pelo presidente Esse texto Esta foi Digamos A metodologia Utilizada Adiante Ministério da defesa Forças Adiante Congresso Conselho de defesa Nacional Encerra portanto O longo caminho Que foi 7 de setembro Do ano passado De 2007 Até chegarmos A aprovação Que se deu Já ainda Neste ano Adiante Qual foi o objetivo Que nós Trabalhamos O objetivo Era Três eixos Que caminhava A questão Da análise Da defesa Primeiro A reorganização E a reorientação Primeiro Das forças armadas Segundo Do complexo Industrial Defesa E o terceiro A política Da composição Das forças Ou seja A discussão Sobre O serviço militar Ou seja A política De efetivo Das forças Nós entendimos Que tínhamos Três eixos O segundo eixo Era indispensável Porque toda A experiência Dos últimos 40 anos Ou mais De defesa Era A necessidade De uma Capacitação Nacional Em termos De defesa Ou seja Nós tínhamos Que sair Do piso Tecnológico Para chegarmos Ao teto Tecnológico E aqui também Tinha uma aliança Com o setor Civil Que envolvia Exatamente A indústria De defesa Adiante Qual era O cenário Atual Que nós Tínhamos Isso foi objeto De discussão Também Alguns tinham Restrições Que nós Não podíamos Estar Contando a história E diz Olha Ou nós Colocamos Sobre a mesa O problema Ou o problema Não se resolve Ou seja Tentar deixar Coisas Debaixo Do tapete O assunto Não se enfrenta Tem que colocar Na mesa Quer queiramos Quer não E nesse cenário Atual Analisamos O quadro Atual Da defesa Naquele momento Adiante Primeiro Os aspectos Positivos Os altos índices De confiabilidade Das forças armadas A fundação Getúlio Vargas Recentemente Não tem Muito tempo Isto faz Fazem aí Quatro meses Quando resolveu Fazer uma pesquisa Geral Encontrou o seguinte Confiança Nas instituições Brasileiras Que foi uma pesquisa Não foi uma pesquisa Em relação a nome Mas foi uma pesquisa De profundidade Forças armadas 82% Da população Confia Nas forças armadas 12% Não confia Nós tínhamos Portanto Entre negativos Nós tínhamos Seis O que dá um saldo Positivo Favorável As forças armadas De 70% Da população Se você descontar Os 12% Que não Confiavam Seis não responderam As forças armadas Estavam ao lado Das escolas 82% Da população Confiava Nas escolas 14% Não confiavam 68% No saldo Eram As escolas Ou seja As forças armadas Ficaram em primeiro lugar Não vou ler Quem ficou em último Evidentemente Mas Teve um dado Que chamou a atenção E que Está sendo objeto De análise Pelo Ministério da Defesa E uma discussão Que teremos que fazer Em relação As demais Aos outros problemas Enquanto que As instituições Forças armadas Estavam em primeiro lugar Nesta pesquisa Os militares Individualmente Ficaram em sétimo lugar Enquanto que 82% 86% Dos entrevistados Confiavam Na instituição Já aos militares 66% Confiavam E 26% Não confiavam Individuosos O que nos dava Um positivo De 40% Já que Sete não responderam Então vejam Que é uma diferença Muito grande Na percepção Nacional Sobre as instituições Forças armadas E Sobre os elementos Que a compõem Eu quero deixar bem claro O seguinte E que nós temos que saber Bem do que se trata Ou do que estamos tratando Nós não estamos tratando Sobre o verdadeiro ou falso Eu posso discutir Se está correto Ou se não está correto Se devia ser assim Mas não Eu estou examinando A percepção O que é verdadeiro É que a percepção é esta Se a percepção Está equivocada Ou não É outro assunto Esta é uma preocupação Que os comandos O ministério da defesa E os comandos Tem que ter No sentido De termos uma campanha Para aproximar O juízo Da população Em relação Ao indivíduo militar Isto é Fundamental Adiante Além desses altos índices Nós temos Como elemento Positivo Do caso atual A cultura da flexibilidade Dentro das forças armadas Como um todo Marinha Exército Aeronáutica Cultura de flexibilidade No sentido De não termos Os equívocos Que cometeram Os franceses Quando Para a segunda guerra mundial Se prepararam Para a primeira Ou seja Prepararam-se Para uma guerra Do passado E não enfrentaram A guerra do futuro Não obstante As desvertâncias Do então Coronel de Gaulle Ou seja O estacionário De 18 Não foi A mobilidade Da guerra Da segunda guerra mundial Adiante A excelência No ensino Das forças armadas É outro elemento Fundamental Eu tive a oportunidade Tanto eu Como o ministro Mangabeira Unger De visitar Praticamente Todas as instituições De ensino Brasileiro Ensino das forças armadas Nos vários níveis E nós encontramos Tanto na formação No aperfeiçoamento E altos estudos Excelência de ensino E a excelência de ensino Vem desde Inclusive Dos colégios militares Agora Recentemente O ministro A justiça eleitoral Fez um concurso Nacional De redação E Para Três primeiros lugares O primeiro E o segundo lugar Foram colégios militares E na Agora Na recentíssima Maratona Sob matemática As escolas militares Foram Expressivamente Vitoriosas Em relação Numericamente Em relação Aos As formações De ensino Civis A formação Aperfeiçoamento E altos estudos Tem Um índice Absolutamente positivo Adiante Mas Ao lado disso Nós precisamos Falar sobre Vulnerabilidades Ou seja Quais são as nossas Vulnerabilidades E do que se trata E o que temos que fazer Primeiro Pouco envolvimento Da sociedade Na questão de defesa Alguns começam Com aquela conversa Ah, não precisamos Ter forças armadas Não precisamos Envolver Investir em militares Não precisamos Investir nisso Estão naquilo Por quê? Porque não há um envolvimento É mínimo É mínimo o envolvimento Das forças armadas Na sociedade Não obstante Os altos índices De aprovação De confiabilidade Perceberam A relação Contraditória Não há Nenhuma discussão Na sociedade Sobre a necessidade Das forças Em termos de equipamentos Ah, mas para que ter isso? Para que o exército Ter um programa De urutus De novos urutus Seja o nome que vocês derem Para que a marinha Está falando Em submarinos Para que a força aérea Está falando Em Fx Não tem envolvimento Na sociedade Porque lhe falta Exatamente Esse tipo de interação Adiante Pouco recurso Decorrente Exatamente Daquilo E equipamentos Obsoletos E decorre Do afastamento Da sociedade Por quê? Porque como a questão De defesa Se situava exclusivamente Como algo Da competência militar Era visto E percebido Na sociedade Como um programa Setorial Um programa militar Em que não envolvia A sociedade Adiante Inadequada Distribuição No território Ou seja Superação Da distribuição Global Das forças No território nacional Eu mexo Com os nossos Elegantes Marinheiros Tá bom assim Vou ler Salvo Os navais Mas eu Mexo Com os elegantes Marinheiros De que a marinha Ficou condenada Ao Rio de Janeiro Com exceção Dos navais Que tomaram conta Da marambaia Mas os reais Ficou na baía Da Guanabara E isso evidentemente Nós temos que reconhecer Que é uma inadequação E temos que enfrentar O problema Não significa Que temos que sair Do rio Significa que temos que estar Mais presente Também em outros lugares Adiante A escola superior de guerra A sua pouca articulação Hoje com o governo E com a sociedade Ou seja A escola superior de guerra Isola-se Como instituto De altos estudos Mas que não tem Interação efetiva Com o governo E com a própria sociedade Tanto é Que cada vez mais Temos dificuldade De conseguir a indicação Naquele modelo Já antigo De indicar Servidores Civis Do governo Para fazer custo Das forças Na ESC Portanto a ESC Tem que ser examinada E fazer a sua articulação Com o próprio governo E com a sociedade Adiante Indesistência absoluta De uma carreira civil Que pensa em defesa Temos Idiosincrasicamente Civis interessados Em defesa Idiosincrasicamente E na academia O que se observa É que os civis Que tratam de defesa Em alguns casos São desprezados Pelos seus colegas Porque isto Não é um assunto De civil E você vê Temos civis Tratando de defesa Mas É visto isto Como um pensamento Menor Dentro da academia Temos que retomar isto Ou seja E temos que criar Uma carreira civil Olha o ministério da defesa Está lá o Ari Que veio do Banco do Brasil Na secretaria De Noceori Você tem Uma junção De pessoas Que trabalham Na defesa Mas não tem a memória Sai o ministro da defesa Desmancha A parte civil Do ministério Acabou a memória Porque você não tem Uma carreira E é isto Que nós precisamos Inclusive Estabelecer Como Além Da manutenção Da ESG Naquele modelo De estudos Mas também Ser uma formadora De civis Seja Um braço Da ESG Para a formação De uma carreira civil Aos moldes Do Itamaraty Adiante Escasseiro de recursos Para a ciência e tecnologia Que é vital Adiante Empurrados foram Os militares No seu setor de compra A compra de oportunidade Por que? Por falta de recursos De um lado E acabava Indo para a compra de oportunidade Para substituir equipamentos Que estavam obsoletos anteriormente Mas com isto Criando-se uma dependência De tecnologia Já que era uma pura compra De oportunidade Adiante Dualidade tributária Do produto nacional Com o produto estrangeiro E aí o que que acontecia? Além de ser uma compra De oportunidade Ela se jogava Para o exterior Criando um elemento De dependência Muito forte Nesse sentido Adiante Financiamento Deficiente Para as empresas nacionais Não eram tratados Eram inclusive Havia regras Do BNDES Para não Financiar Produtos de defesa Adiante Bloqueio tecnológico Estrangeiro Isso é Fundamental Quando se fala Em transferência De tecnologia Quando se fala Em compras Nós sabemos Claramente Do bloqueio E não são coisas De ontem São coisas De hoje São coisas De hoje Recentemente Solucionamos O problema Tendo em vista Diálogos Que fizemos Nos Estados Unidos Em problemas Do A27 O A29 Minto Do A29 O Gândra Em que o GPS Veio degradado Por que? E foi depois Das operações Na Colômbia Ou seja Temos Não só bloqueios Tecnológicos Mas também Tentativas de controle Da pesquisa Recentemente Temos aí Um problema No Instituto Militar De Engenharia Um determinado Cientista Que trabalha No Instituto Militar De Engenharia Que é um centro De excelência Em matemática Faz Modelos matemáticos Sobre energia nuclear E pretende A agência De Viena Interferir No IME Para saber O que ele está fazendo E se o trabalho dele É compatível Com a finalidade do IME E queria submeter Esse nosso cientista A uma Audiência inquisitiva Feita Por um físico inglês E um físico indiano Evidentemente Que teve o rechaço Do governo Nessa pretensão Mas mostra Que isto É o núcleo Da questão Do desenvolvimento Que é a capacitação Tecnológica Face ao bloqueio Tecnológico Estrangeiro Adiante Importações Sem clausa De offset Eficaz Que levava exatamente Ao bloqueio Adiante Sistemas nacionais De logística E mobilização Ineficientes Considerando a totalidade Do território Adiante E aqui Veriam as premissas Agora lembrem-se Que nós estamos tratando De um imenso território Estamos tratando De uma fronteira De 15.700 km Estamos tratando Um litoral Em torno De 8.000 km E estamos tratando De águas Juridicionais Brasileiras De 3.5 milhões De quilômetros Quadrados Que com O desenvolvimento E a finalização Do projeto LEPLAC Que é a redefinição Do bordo Da linha externa Do bordo exterior Da plataforma continental Nós poderemos chegar A 4.5 milhões De quilômetros Quadrados De águas Juridicionais Brasileiras Que nos dá A proteção Em relação A toda A riqueza Brasileira Do subsolo E aqui Vêm as premissas Que nós Trabalhamos Junto ao governo Primeiro Desenvolvimento E defesa Adiante São absolutamente Separáveis Nós queremos Mostrar E demonstramos Claramente Aos ministros E ao governo A inseparabilidade Entre desenvolvimento Nacional E defesa E por quê? Porque um país Capacitado Na defesa Tem poder De dizer não Quando tiver Que dizer não Se não Vai dizer sim E o desenvolvimento Não é mais Exclusivamente A construção De grandes infraestruturas O desenvolvimento Se baseia Claramente Numa Capacitação Tecnológica Que é bloqueada Adiante São motivadores Recíprocos Nesse sentido Ou seja A interdependência Se dá De formas Não só A inseparabilidade Como também Um condiciona o outro Aquilo que se avinha Sem lógica O bicondicional Adiante Segunda premissa A defesa Adiante Sustentarmos O governo Que se torna Um escudo Ao desenvolvimento Por este Fenômeno Adiante E a motivação Da estratégia Que vai afunilando Aqui nós temos As duas premissas São as premissas Que dizem respeito As questões Políticas Propriamente Ditas E nacionais Para inserir E tirar a defesa De ser Um programa Militar Para ser Um programa Da nação E vem então As motivações E a estratégia Preparo Por capacidades Ou seja Capacitação Segundo Esta Esta diretriz Geral Ou melhor Essas premissas Lebrais Levam as nossas Diretrizes Eu não vou falar Sobre todas elas Mas vou falar Com algumas delas A primeira delas É dissuadir A concentração De forças hostis Ou seja As forças Dissuasão Poder dissuasório Poder dissuasório Efetivo Não Poder dissuasório Dependente De concessões Ou seja Em que tenhamos Capacidade interna De fazê-los E produzí-los Adiante O trinômio estratégico Que a A nossa Política Estabelece É Adiante Monitoramento E controle Do ar Da terra E do mar Como número um O segundo A mobilidade E o terceiro A presença Em linhas gerais É impossível Salvo a questão Amazônica Que tem um tratamento Específico Mas as linhas gerais É este Nós precisamos ter Como trinômio estratégico Da defesa O monitoramento E o controle Do ar Da terra E do mar Este monitoramento Precisa ter Atrás de si Na identificação Da ameaça A mobilidade Para segurar A presença Então se define esta O governo aceita Este conjunto Que representa Digamos O A Condiciona B Que por sua vez Condiciona C É uma relação De subordinação De A B E C Monitoramento Controle Subordinar Subordina A mobilidade Que por sua vez Tem como consequência A presença Adiante A mobilidade Estratégica É uma diretriz De reação Imediata Básica Ou seja Capacidade De estar presente Que significa Exatamente Esta mobilidade Estratégica De reação Imediata Adiante Quarto Diretriz Portalecer Os vetores Primeiro Espacial Adiante Cibernético E nuclear Estes três vetores Vejam Daí porque A defesa É uma questão Que se interpenetra Porque o vetor nuclear O vetor espacial Passa Perpassa A defesa E a ciência e tecnologia O vetor nuclear Perpassa a defesa A ciência e tecnologia A agricultura E a saúde Não é um assunto Exclusivo Adiante Quinto Consolidar Que a outra Diretriz E fortalecer O ministério da defesa Que falaremos Em seguida Adiante Em relação A sua competência Em relação A suas secretarias Em relação A carreira Civil De defesa E a política De produtos De defesa Ou seja A formulação Pelo ministério Da defesa De uma política De produtos De defesa A serem adquiridos Pelas forças E esta formulação De políticas De defesa Estaria Ou política De compras Estaria ligada A política industrial E aí surge Uma questão Mantém-se Compras De oportunidade Ou se investe Em produtos Nacionais Exigindo Seu desenvolvimento Nesta linha De substituição Das forças De oportunidade Para termos Uma política De compras Não a execução De compras Mas a política De compras Formuladas Dentro da política Industrial Faz com que A defesa Ingresse Também Se alinhe Com as questões Da própria sociedade Daí porque É importante Nós perguntarmos Qual o arrasto Tecnológico Do programa nuclear Qual o arrasto Tecnológico Dos programas Do exército E quais os arrastos Tecnológicos Dos programas Que nós temos Na FAB E quais são A dualidade Disto Na produção De empregos Na nação E na sua Contribuição ao PIB E aí você traz O assunto O tema Como um tema Não exclusivamente Militar Mas sim Um tema Claramente De governo E um tema Que possa envolver O parlamento E a sociedade Adiante Outra polidiretriz É a unificação Da operação Das três forças Ou seja Nós substituímos Com isto A questão Das ações Combinadas Para começarmos Ter as ações Conjuntas As dificuldades Que tínhamos Nos Estados Unidos Para explicar A diferença Do conjunto E do combinado Era um desastre E aí então Uma das políticas Que nós vamos Ver adiante É exatamente A unificação Das operações Das três forças De forma tal A viabilizar Aquilo que é O monitoramento A mobilidade E a presença Claro De que Uma delas Dependendo Do TO Uma delas Do teatro E operações Eventuais Uma delas Será prevalente Mas a dependência Das outras É fundamental Para atender O trinômio Adiante E com isso Determinaria A criação Do Estado Maior Conjunto Das Forças Armadas Substituindo O atual Estado Maior De Defesa Em que Integrariam Este conjunto E nós vamos Discutir Isso com a força Com as forças Da modelagem Integrariam Este Ministério Este Estado Maior Integrariam O CIF Estado Maior Das três forças E aí nós Conseguiríamos Formular Uma política Estratégica Unificada Adiante Reajuste Contra a compatibilização Dos dispositivos Das forças Não se pode Pensar Em que o exército Esteja Num determinado lugar E a força aérea Ao qual poderá Competir A mobilidade Do exército Esteja muito distante E portanto Há necessidade De você compatibilizar Isto Considerando As funções Privilegiadas De cada uma deles As funções Privilegiadas Do exército Prioritárias Ou privilegiadas Do exército Estão Nas fronteiras Do Das forças Aéreas No ar E Nas águas Azuis E nas águas Marrons A marinha E portanto Nós precisamos Estabelecer Uma compatibilização Dos dispositivos Das três forças Considerando Aquele vetor Estratégico De monitoramento Controle Mobilidade Presença Adiante Oitavo A priorização Da região da Amazônia Que é para nós Vital Ou seja Nós precisamos Priorizar a Amazônia Para dizer ao mundo Que a Amazônia É um tema Brasileiro E que o Brasil Cuidará da Amazônia Para si Para o bem de si E para o bem da humanidade Mas quem decide Somos nós E observem bem Toda a política Quase praticamente Toda Agora começamos A mudar Mas as políticas Ecológicas Ou sobre ecologia Que se formulam Em relação à Amazônia São políticas europeias Não são formuladas No país São trazidas de fora Claramente trazidas de fora E aí você Encontra a política Indianista Enfim que se mistura Com ecologia E você encontra Tudo isto Vindo Como algo Externo E ainda naquele modelo De autoridade Ou seja Você vai debater o tema E o sujeito diz assim Não Eu quero lembrar Que o fulano de tal Escreveu isto Ou seja Aquela nossa dependência Para a falácia Da autoridade Cita o nome Do personagem E aí acabou Não se discute o assunto E passa-se Não como premissa Mas sim Passa-se claramente Como premissa maior Do raciocínio Posto como externo Ao sistema E indiscutível Adiante Na priorização Da região da Amazônia A estratégia Evidentemente É da presença Aqui A presença maior Na Amazônia Daí porque A formulação Pelo exército Da Amazônia protegida Que é um projeto Que estamos a delineando Que está agora Sobre encerramento Na sua formulação Já foi feito Julgamento No estado da defesa E a priorização Da presença Fundamentalmente Do exército Da Amazônia Adiante Capacidade logística Eu civil Ou civil Que tocava nesse assunto Logística Era um assunto Que não se tratava Mas evidentemente Se nós queremos Ter presença maior Na Amazônia Nós temos que ter Uma logística Atrás disso Imensa E altamente competente Para a manutenção Dos nossos postos De fronteira Inclusive a questão Da Amazônia Nós tivemos Eu tive a oportunidade Com o general Enzo De fazer Toda a fronteira Brasileira E fazer todos Os postos De fronteira Chegando Inclusive a Jaguarão Quando Já o Catão Comandava O comando militar No oeste Nós estávamos lá Fazendo Visitando Toda aquela Aquelas Aquelas surpresas De encontrar O Marquês de Pombal Deixando vestígios Do expansionismo Português Quer Em Rondônia No porte Príncipe da Beira Quer no forte Coimbra Junto ao Rio Paraná O que mostrava A cabeça Estratégica Fundamentalmente De Pombal E da política De Dom Jain Que sucede Que prossegue Nessa linha Adiante Desenvolver Flexibilidade Para o combate Adiante Meios E capacitações Nacionais Satélites E veículos Lançadores Não dá Para pensar Que não Tenhamos Meios De capacitações Nacionais Via satélites E veículos Central Seja a necessidade Que temos Dos satélites Geoestacionários Seja os satélites De circulação Adiante Alternativas Alternativas Ou no médio prazo Ou no médio prazo Nós termos Alternativas Nacionais Ao GPS Mas podemos Ser alternativas Porque basta Senhores Isso tem que ter presente Basta Senhores Uma mera mudança Na atitude Do satélite E nós Estamos cegos É por isso Que a força aérea Não aceita O controle Do espaço aéreo Via Satélite Porque não temos Satélite E aí o sujeito Faz uma Aquela E foi curioso Quando eu olhei Aquela expressão Atitude Do satélite Eu chamei O O O O site Escuta Que negócio Esse de atitude Aí ele acabou Me explicando Que a atitude Era Exatamente A inclinação Do satélite Poderia cegar Uma enorme Situação de fronteira Adiante Monitoramento Focado De alta resolução Enlace De comunicação Terrestre E espacial Aéreo Ou seja Nós pudéssemos Ter esse enlace De comunicação Adiante E os VANT Ou seja Os veículos Aéreos Não tripulados Isto São os meios De capacitações Que nós precisamos Ter nacionais Para termos Efetivamente Possibilidade De dizer não Adiante Outro tema Diz respeito A garantia Da lei Da ordem E aqui Nós temos Um problema A Constituição De 88 Decide Que uma das funções Das forças armadas É a garantia Da lei Da ordem A lei Complementar 97 Com a sua redação Atualizada Nos dá funções Subsidiárias Ao exército A marinha Aeronáutica E todas elas Ou a maior parte Delas Diz respeito A intervenção Em ações Internas No território Nacional Para que? Para garantir A lei A ordem Eu disse Em uma reunião Aos comandantes De que Nós não poderíamos Negar Que as forças armadas Têm expertise Para tratar De conflitos Assimétricos Em áreas urbanas E a demonstração Do Haiti É muito clara Eu já tive A oportunidade De ir três vezes Ao Haiti Para fazer Inclusive Na última vez Com o general Enzo Nos hospedamos No próprio Brabata Ou seja Na força brasileira Nós temos Condições De fazer isso Demonstramos Expertise Tanto Demonstramos Expertise Que na minusta A ONU Não abre mão Do comando Do forço Comando De ser brasileiro E nós estamos Em uma sucessão De generais brasileiros Mas a diferença Fundamental De uma ação Em área urbana Das forças armadas Do Haiti Não é A expertise De saber Tratar do assunto É isto sim O regime Jurídico Da tropa Quando eu assumi O ministério Da defesa Da justiça Em 1995 Lembrem os senhores O presidente Itamar Havia determinado Que o comando Militar do leste Subisse o morro Restou de lá Vários processos Criminais Contra os soldados E sargentos Que operaram Naquela situação Ou seja No A intervenção Das forças armadas Da garantia Da lei Da ordem Precisa de mandado Judicial Para Vistorial Uma casa Individualmente Concedido Evidentemente Que não E aí surge Uma oportunidade Curiosa Houve um momento Interessante Como presidente Do eleitoral Nós sabíamos Que Não dizer respeito A isto A garantia Mas era algo Similar Ou Digamos Na zona cinza Da situação Das forças Que é A preservação Da lei Da ordem Do dia Da eleição Mas não Opera Dessa forma O presidente Do tribunal eleitoral Requisita As forças O gabinete institucional Autoriza E o presidente Também E nós mandamos Só que este ano Num ano eleitoral Passado Houve um fenômeno Diferente Que não era a experiência Que eu tinha Como presidente Eleitoral Foi quando O tribunal eleitoral Resolveu requisitar Forças Para Garantir Não o dia Da eleição Mas para garantir O processo Eleitoral E nós tínhamos Que permanecer 30 ou 40 dias Antes das eleições Para proteger Não é A campanha eleitoral É o processo eleitoral Nós tivemos Eu tive a oportunidade Então de conversar Com o presidente Do eleitoral Que tinha sido Meu colega no Supremo Facilitava mais Eu disse para ele O seguinte Tudo bem Vocês querem Que a gente faça Algo completamente inédito Porque não tínhamos Nenhuma expertise Disso O que tínhamos Na época Era alguns municípios Do país No dia Você soltava as forças Pela rua E havia uma dissuasão Pela presença Mas era Um dia E acabaram Mas neste caso Não Era uma presença Em áreas específicas Que depois foram definidas Pelo exército E aí eu propus Ao Disse claramente Ao presidente Eleitoral O seguinte Olha A experiência De 95 94 Foi péssima Eu preciso Discutir com você E que vocês Me digam O que As forças Têm que fazer Não Tem que preservar A eleição Eu sei Que tem que Preservar A eleição É uma consequência De ações Concretas Eu preciso Saber Quais são As ações Concretas Que vocês Autorizam Fazer Aí Pedir Que os senhores Examinem E aprovem E aprovem E ele Examinou Aprovou E foi mais longe Assinou As regras De engajamento Dando portanto Uma forma E um respaldo Jurídico Ação É isto Que eu quero Discutir Agora Todos Grande parte Dos civis Querem chamar O exército Para garantir A lei A ordem Em algumas Circunstâncias Agora Chamar As forças Armadas Para garantir A lei A ordem Ter um Estatuto Jurídico Específico Para aquela ação É um risco Muito grande Porque fica sujeito Ao estatuto Jurídico Comum E aí 94 Foi o nosso Grande exemplo Coligimos Todos os exemplos De 94 Para mostrar Que o ministro Da defesa Não fará Isto Para submeter O soldado Ou o sargento A um inúmero Processo Sem inclusive Ter ele Que minutar Ou ter ele Que prover A sua defesa Em processos Judiciais Decorrentes Dessa ação E isso Nós estamos Fazendo Trabalhando No ministério Da defesa Uma Digamos Uma legislação Sobre regra De engajamento Na questão De garantia Da lei Da ordem Ou seja Uma legislação Sobre condições De respaldo Que é a grande Preocupação Dos comandos Nesse tema Adiante O décimo Segunda Diretriz Dentre várias É a integração Com a América Do Sul Foi isso Que determinou Adiante A criação Do conselho De defesa Sul-americano O general O general O general Enzo E eu Percorremos E conversamos E conversamos Com todos A um eleito A um eleito Que era o Lugo E nos terrestres São exclusivas De países O Brasil Participa de duas Delas Da Amazônia E do Aquifo Guarani No Sul Não participa Da vertente Andina Mas participa Da vertente Do Sul O único país Que participa Das três Vertentes É a Bolívia A vertente Andina A vertente Platina E a vertente Amazônica Ou seja Isso é tema Que temos Que conversar Porque se não Aquilo que seria As fronteiras Nacionais Passam a ser Escudos Ao crime Organizado E temos Que trabalhar Trabalhar No sentido De termos Um órgão De consulta Que possa Determinar Um órgão De debate Não é isto Não é isto Uma aliança Militar clássica Não é outra Não é a formação De uma força Do Sul Não É um órgão De consulta Que já Conseguimos Aprovar Em menos de ano E já instalamos No Chile Recentemente Começando Com um grande Programa De trabalho Inclusive Um deles Vai ser realizado No Brasil Que é um debate Sobre a defesa Sul-americana Ou seja E quando passamos A ter o trato Deste assunto E começamos a tratar O assunto Coincide com a ida Do ministro da defesa Dos Estados Unidos Dos Estados Unidos E lá Fomos perguntados Sobre O que era Este conselho de defesa E nós tivemos A oportunidade De responder Ao secretário de defesa E a secretária de estado Disse não Isto é um assunto Sul-americano Ponto Aí um oficial Disse como é que nós Podemos ajudar Poderão se ajudar Não se metendo Nesse assunto Porque isto é um assunto Sul-americano Ponto Ou seja A regra do jogo É outra E tem que ser outra Em determinados momentos A arrogância Se torna relevante E nós estamos falando No que? Não nós estamos falando No Brasil Da nossa geração Nós estamos falando Do futuro Além disto Vamos adiante Estimular as relações Com os países vizinhos Fazemos isso E temos que tratar isto E perceber Que o Brasil É um país grande E se é um país grande Tem que ser um país tolerante A tolerância E a capacidade De auxiliar É importante A instabilidade Na América Latina É um problema nosso E portanto Precisamos participar Do processo De estímulo Isto Está presente No auxílio Dos problemas Que possam ter Os países vizinhos E as suas dificuldades Ou seja Há um compromisso De desenvolvimento Sul-americano E este Conselho de defesa Sul-americano Fará o que? Algo que não existia Aí convida-se Ou convoca-se Uma reunião Sobre Os ministros De debate Uma conferência Sobre ministros De defesa Das Américas Chega o ministro De defesa Chega o Nelson Láu Encontra com o Goi Do Chile Encontra com A da Argentina Encontra com O Uruguai Não falávamos Nada antes Não participávamos Na formulação Da agenda Não tínhamos Posição igual Sobre coisa nenhuma Se agora Convoca-se Uma reunião Que deva participar Os ministros De defesa Sul-americanos Vai lá O continente O subcontinente Não vai lá O Brasil Sozinho não E na América do Sul Ninguém lidera A América do Sul Não fala Pela América do Sul Falam os americanos Do Sul Por si próprio E portanto Na área de defesa Este é o grande objetivo Da criação do conselho Inclusive no Uruguai O Enzo Que era o comandante Do Sul Naquela época Já era o Delarte Era o Elito Nós O hábito meu Era Como representar A fronteira E é o ministro O comandante da Marinha Aliás O comandante do Exército E ia também O comandante da área Catão Teve oportunidade Pelo Oeste Foi no Norte Heleno No Norte E depois no Sul O Elito O Elito Foi conosco no Chile Foi conosco no Uruguai E na Argentina E no Uruguai Inclusive eu fui Porque a oposição uruguaia Se opunha ao Conselho de Defesa Eu então disse que eu iria Debater o assunto no Congresso Se o Congresso Uruguai me chamasse E o Congresso Uruguai me chamou E eu fiquei quatro horas Nós ficamos há umas quatro ou cinco horas Debatendo com a Comissão de Relações Exteriores Do Senado e da Câmara Com a oposição basicamente Para tentar mostrar A conveniência Que aquilo não estava se tratando Num problema partidário Que não tinha nada que ver Com a disputa da frente ampla Com os colorados E com os blancos Em matéria de política uruguaia Eu conheço Não por Digamos Por estudos Mas por proximidade E portanto Eu discuti longamente lá Inclusive brinquei várias vezes Sobre a lista 14 Do partido colorado Adiante O desenvolvimento das operações De manutenção de paz Nós temos Uma imensa Respectabilidade internacional Sobre isso As companhias Tanto da Marinha Como do Exército Na formação De paz Faz com que nós Tenhamos presença na África Agora o próprio Vamos ter Tentar formar Batalhões De operações de paz Na APAR A União Sul-Africana Seja lá em Moçambique Seja agora Numa conversa que teremos Proximamente Em Angola Em que requer A presença do Brasil E isto é ônus De país grande Aí alguém te pergunta Mas o que nós vamos fazer Lá em Moçambique Isto é ônus De país grande Ou nós não temos Responsabilidade com a IT Está custando Para o próprio orçamento Está Temos despesa Temos Ah Então não vamos Mas então Alguém vai Adiante Desenvolver o potencial De mobilização Pode ir A indústria Nacional de defesa E aqui vem Diretrizes Compatíveis Com a política industrial Aqui perpassa Portanto O Ministério De Ciência e Tecnologia E perpassa também O Ministério De Indústria e Comércio Adiante E aqui vem As diretrizes Da política industrial Específicas Da defesa O desenvolvimento Tecnológico independente Daí porque Nas negociações E conversações Que tivemos Com o presidente Sarkozy Na França Nas negociações Que tivemos com eles As falas O Brasil Precisa Na força aérea Num período X De substituir Os seus FX Mas nós não Vemos aqui comprar O Brasil Não é um comprador No supermercado De matéria de defesa O Brasil Quer o desenvolvimento Se não há Transferência De tecnologia Não tem conversa Inclusive Numa reunião Que tivemos Nos Estados Unidos Alguém perguntou O que vocês querem comprar? Sentava O presidente Lá da comissão O que vocês querem comprar? Aí eu Pelo jeito A conversa Não vai prosseguir Eu me retiro Não, não Eu fico por aqui Não vim comprar nada Não Eu vim aqui saber Se vocês estão dispostos A transferir tecnologia Ah, mas isso é muito difícil Então muito obrigado Aí ele sentiu Que a conversa muda Por quê? Porque atrás dele Tinha um mundo De industriais Que queriam Ter negócio conosco Adiante Foco em Tecnologias Indispensáveis Ou seja Nós investirmos Nesse setor Adiante Imperativos Estratégicos Sobre os comerciais E aqui é o ponto fundamental Ou seja Não adianta Nós termos Porque há Um conflito Entre os imperativos Estratégicos E as soluções Comerciais De curto prazo O curto prazismo Acaba sendo Digamos Vitorioso Nós precisamos Exatamente Fazer com que Os imperativos Estratégicos Se sobreponham Aos comerciais Ao curto prazismo Comercial Do empresariado local Que evidentemente Depende da Participação do governo Adiante Anota Outra coisa fundamental É uma polarização Que há no Brasil Entre pesquisa avanciada E produção Rotineira Nós temos Produções No chão Tecnológico E temos pesquisas No teto Tecnológico Não tem sentido Nós temos que puxar A produção Do chão Tecnológico Para aproximá-la Do teto Tecnológico Em termos de defesa Adiante Desenvolver Capacitações Operacionais Desta indústria De defesa Que não tem Adiante E o regime especial Agora vejam Se nós vamos fazer isto Darmos Um regime especial Regulatório E tributário Um regime especial Tributário Para a indústria De defesa Vis a vis Ao desenvolvimento Necessário Para ela Nós precisamos Ter uma contraparte Que é um poder Regulatório Do Estado Seja Pelo sistema De direito público Regulatório No sentido estrito Seja por áreas Do direito privado Modelo Embraer Ou seja Golden Share Participação De poder de veto Do governo No borde Da empresa Isso se passa Com Embraer Isso se passa Agora com a Vibras Em que houve Uma exportação Em que nós Garantimos a exportação Mas exigimos A concessão De um agon Deixer Ao governo brasileiro Para ter Um poder De controle Dessa situação Adiante Conquistar o mercado externo Porque evidentemente Que esta indústria Não sobrevive De compras estatais A compra estatal É o empuxo É o que estamos fazendo No K C390 Que é o caso Do novo avião De transportes Pretendido Pela Embraer Que constrói Um substitutivo Ao 130 Ao Hércules Ao C-130 É um avião Para 19 toneladas A jato Não é turbo Não é hélise E é um avião De custa curta Que viabiliza-se Com a capacidade De mobilização E de logística Da força aérea Na transferência imediata Dentro daquele princípio Segundo da mobilidade Sem Este tipo De instrumento De instrumento Ou de ferramenta Você desaparece Esta possibilidade Adiante Formação de recursos humanos E isto significa Investir duramente Nos institutos de pesquisa Civis e militares Integrá-los Para não gastar energia Ou seja Nós temos institutos De pesquisa Da aeronáutica Da marinha Do exército E vamos ter que fazer Uma integração No sistema de pesquisa Verificar onde tem mais avanço E trocar informações Para ganharmos Portanto Em economia de escala Nesse setor E também A formação Dos recursos humanos Envolve Perpassa Portanto o que? O Ministério da Educação E de Ciência e Tecnologia Adiante E parceria Com outros países Que estabelece O Ministério Das Relações Exteriores É o que estamos fazendo Assinamos O início Da parceria Com a França O Almirante Boraneto Num momento Digamos Inicialmente Exploratório Começa A conversar Antecipar Uma conversa Que deveríamos ter Em outubro Ou novembro Com a China Para termos Parceria No mundo todo E não ficarmos Digamos Com uma cesta De ovos Única Mas termos Um conjunto De entendimento Mas Sempre Com condições De transferência De tecnologia Essa negociação Que fizemos Com a construção Dos HCs 725 Da FAB Ou seja O Super Cougar O Cougar De quinta geração Que vamos produzir Aonde? Na Helibras Em São Paulo Em Minas Com um arrasto Tecnológico Para as empresas Brasileiras Que passam A produzir Elementos Que compõem A nacionalização Real Em termos De helicópteros Observem Por exemplo Que a Helibras Está no Brasil Há 40 anos E os seus produtos Têm 40% De nacionalização Mas 40% De nacionalização Meu caro Zenildo Naquilo que é Cosmético Mas não naquilo Que é o fundamental Portanto Se queremos falar Em FX Temos que falar Em código fonte Temos que falar Em aviônica Não temos que falar Em couro Ou construção De caldas Mas não temos que falar Em um núcleo Básico Dual De desenvolvimento Tecnológico No país Adiante Esta secretaria Que nós já falamos Que seria A secretaria De produtos De defesa Que implementaria A política de compras Ou seja Definiria A política de compras Eu acabei De visitar O serviço De compras O sistema De aquisições Da marinha Voltei ontem Do sistema De aquisições Da aeronáutica Discutirei O sistema De aquisições Do exército Para que esta secretaria Se compatibilize Com este sistema E que nós possamos Ter integrações Inclusive De compras comuns Ou seja De material comum Possam eles serem Ganhamos De uma economia De escala Nisso tudo Adiante Isso otimizará Os recursos Continua E sempre Priorizando A capacitação Tecnológica Isso nos leva A termos Que fazer alterações Na lei 8666 Ou seja A lei de compras Porque senão Nós vamos ter que Estar comprando Tecido da China E aí A indústria Tecso brasileira Perde Porque oferece O menor preço E aí O exército Tem que comprar Uniformes Na China Quando na verdade A indústria chinesa No Brasil É uma gaveta De um escritório Em alguma rua De São Paulo Adiante Coordenar Essa secretaria A pesquisa avançada Ou seja Integrar Inclusive Os institutos Militares Entre si E os institutos Militares Com as universidades A Marinha Já tem um exemplo Em São Paulo Que se integra Com a USP Em São Paulo Tendo inclusive Um setor Dentro da própria USP Adiante Com isso A gente evita A redundância De esforços Repetição De esforços Mas sim Concentração De esforços Adiante E construir Os elos Entre pesquisa E produção E produção Que aqui Pega a parte civil Ou seja A parte dual Em que nós Possamos levar E toda a indústria De defesa E todo o avanço Tecnológico Sempre se passou Para a indústria De defesa Porque é aquela Que o Estado Tem que bancar Porque o setor civil Não banca A pesquisa avançada Ela banca A pesquisa Que possa responder Aos seus investidores E se não tiver Consciência Disto Nós não Caminharemos Adiante E aqui vem A questão Do serviço militar Obrigatório Que é uma discussão Adiante Que é uma discussão Importante Porque O serviço militar Representa O nivelador republicano Nós temos Duas opções Ou Seremos Exclusivamente Profissionais Ou faremos Um balanceamento Entre profissionais E não profissionais Mantendo o serviço Militar Obrigatório A questão É a seguinte As forças Precisam ser Ou não Uma parte Da nação Paga pela outra Parte Para defender Esta outra parte Ou as forças Armadas Têm que integrar A nação E a integração Da nação Exatamente Está na política Dos seus efetivos Básicos Que é exatamente O serviço Militar Obrigatório Alguns falam Vamos para a militarização E eu inclusive Na brincadeira Na África Mas acontece o seguinte A experiência africana Com mercenários É muito complicada Fazendo Havia setores Alguns setores Que pretendiam Rediscutir Este tema Mas o presidente Bancou A manutenção Do sistema Inclusive O aumento Adiante Os quadros Profissionais Que é outra diretriz A valorização Dos quadros Profissionais E das forças E das forças Adiante O objetivo Representar Todos os setores Da sociedade E aqui que vem Um ponto Fundamental Que tem que ser Posto na mesa Que é Se os senhores Assistirem Como eu Todas as formaturas Nas academias militares Você observa Uma tendência A Afastar Certos setores Da sociedade Da tradição militar Para se juntar A parte Da sociedade Ingressando No oficialato Isso é uma preocupação Porque se você Começa A estabelecer Uma política De classe Na relação Social Das forças Com a própria sociedade Isso não é bom E portanto Mas qual é a consequência Disso É a consequência Da não valorização Do setor Então nós precisamos A valorização Para quê? Para ter como objetivo A representação De todos os setores Da sociedade Estarem Participantes Hoje praticamente Os senhores Falando com clareza Aqueles que vão Para as academias militares Grande parte vão Aqueles que vão De determinadas classes Para as categorias militares É por uma questão De tradição De família Por quê? Porque você não tem Uma valorização Vis-a-vis A disputa Da área civil Adiante Condições indispensáveis Para essa valorização Adiante Remuneração competitiva Quando eu falo Em remuneração competitiva Significa o seguinte Remuneração que possa Competir com o setor privado Na área correspondente Não só a remuneração Em si Mas sim Mas sim A remuneração E os agregados Decorrentes Da remuneração Inclusive a reserva E a condição Outra condição indispensável É que a nação Abraça A causa da defesa Se não abraçar Não joga Fica um tema Restrito Fica um tema Não desprezível Mas um tema Desconhecido E não participa Do setor da sociedade Adiante Serviço civil Nós pretendemos Desenvolver O serviço civil A semelhança Do projeto Rondon Que teve Uma paralisação Durante um tempo No governo Fernando Henrique Foi retomado A pedido Da União Nacional Dos estudantes Do PCdoB Que preside A união Cujo membro O presidente Da União Nacional E nós temos Que desenvolver O projeto Rondon Dentro desta linha O serviço civil Para atender As carências Do povo brasileiro Ou seja A linha Que tínhamos Inicial Era uma linha De nós Fazermos Uma relação De conhecimento Do sul com o norte E do norte com o sul Agora nós agregaríamos A isso também O atendimento Das carências Do povo brasileiro Que estava No projeto Rondon Mas que era Algo Que era um meio Para que as pessoas Conhecessem o país Adiante E aí nós teríamos Um treinamento militar Básico Inclusive Nesse serviço civil Que seria Um projeto Rondon Ampliado Não obrigatório Mas que nós teríamos Condições De trazê-los E eu quero chamar A atenção dos senhores De que em várias Eu tenho O ministro da defesa Tem comparecido sempre Nos eventos Em Brasília Em relação Ao projeto Rondon E vejo o ânimo Que aqueles jovens Têm em relação a isso Nós temos que aproveitar Essa Essa disposição Adiante Recursos humanos civis Criação de carreiras De especialistas Em defesa Para Para evitar Que o ministério da defesa Dependa Da capacidade política Ou não do seu Ministro Mas sim Ele tem a autonomia De manutenção Não obstante As alterações políticas Que possam se fazer Dentro da sua gestão Adiante A ESG Como principal vetor Na formação civil Dessa carreira Não obstante Continuar As suas pesquisas E seus altos estudos Adiante E aqui Por último Setores estratégicos Espacial Cibernético Nuclear Nós temos que ter Voltar É uma direção Coordenada Por órgão Vinculado Ao mais alto Nível de governo Por quê? Porque tanto O setor Nuclear Como o espacial Aliás O espacial Cibernético Ele perpassa Ministérios São assuntos Que perpassam Transversalmente Vários ministérios E portanto No mundo todo Eles são sempre Digamos Coordenados Por um órgão Vinculado Ao mais alto Nível de governo No setor Espacial Nós temos Os vetores Que é a Agência Espacial Brasileira E que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais No setor Adiante No setor Espacial Continua As prioridades São Veículos Lançadores Satélites São os VLS E isto Isto aqui Não é brincadeira Ou seja Nós sabemos As reações Internacionais Que se dão Na tentativa Do desenvolvimento Dessa tecnologia Nós temos Um exemplo Havia Uma pesquisa Houve Na década De 80 Uma pesquisa Do CTA Sobre Um elemento Fundamental Na composição Do combustível Sólido Para a formação Do bolo Do combustível Sólido Essa pesquisa Se deu Via Petrobras CTA Depois É criada Uma empresa Para a produção Disto Depois Essa empresa É privatizada E essa empresa Continua E depois Essa empresa Informa Que não vai Produzir mais Esse setor Não vai Produzir mais Esse Não vai Produzir Esse produto Específico Mas que Por que Por motivos Etc E aí Você Tem que ter A capacidade De nós Retomarmos A patente Que era Do CTA E que foi Transferida Para o setor Privado Mas nós Já estamos Recompondo Esse assunto Conseguimos Recompor Esse problema Satélites Geoestacionários De censuramento Remoto Outro Fundamental Para conseguir Essa autonomia Nacional De monitoramento Via espaço De que nós Dependemos Adiante Tecnologias De comando E controle Satellitais Ou seja A articulação De satélite Não dá Para fugir Disso Porque você Está chegando No limite Da capacidade Dessa tecnologia De controle De comando E controle Pelas vias Não satelitais E coordenadas Geográficas Por satélites Aqui vem o nosso Grande problema Que é a dependência Ao GPS Ou seja No setor espacial Precisamos Trabalhar com coordenadas Geográficas Por satélites E hoje nós temos O GPS Americano O Galileu Da comunidade europeia O GLONASS Da Rússia E o compás Da China Nós não temos Condições de fazer Por hora Mas nós temos Que ter condições De alternar Entre o GPS O Galileu E o GLONASS De forma tal Que se dá problema Aqui Você salta Para lá Imediatamente E temos E temos que Portanto Desenvolver Tecnologias Que possam Estabelecer Num primeiro momento Alternativas A unicidade De coordenadas Espaciais Adiante E o setor Cibernético Espectros De uso Industrial Educativo E militar Que é um detalhe Importante No cibernético Adiante Prioridade Telecomunicações De capacitação As telecomunicações Se desenvolveram Imensamente Nós temos grandes condições De fazer isso Mas dentro das forças Nós temos que fazer Com que essa telecomunicação Seja horizontal Ou seja Dentro da própria força Entre as próprias forças Via espaço E também Via terra Adiante E o setor nuclear Que é o nosso Projeto de subarino De propulsão nuclear Acordado com a França Que já avança Enormemente As negociações Da marinha E eu quero dizer Os senhores De que efetivamente As conversações Que tivemos Com o presidente Sarkozy Em janeiro Do ano passado Acabaram redundando Na assinatura Em dezembro Do ano passado Do acordo Aqui no Rio de Janeiro Que viabiliza Exatamente Essa Submaria De propulsão nuclear Adiante Por que? Porque nós temos Nós precisamos também Trabalhar Na nacionalização Do ciclo do combustível Na parte industrial Nós temos O controle Da tecnologia Mas dois elementos Entre o yellow cake E o yellow cake De um lado E a pastilha Nós temos Dois elementos Que nós não temos Indústria para isso Temos o controle E sabemos fazer Mas precisamos Portanto Nacionalizar Todo o ciclo industrial Do combustível nuclear Adiante Construção de reatores Mexer Com as jazidas Do urânio No sentido de Mapeamento Prospecção E aproveitamento São três países No mundo Que tem O que o Brasil tem Nós temos Urânio E controlamos O ciclo Do combustível Nuclear É o Brasil Os Estados Unidos E a Rússia A França Controla o ciclo Mas não tem Urânio A China A mesma coisa A Índia A mesma coisa Então vejam bem Não é Algo que seja Desprezível No sentido de Que possa Se impedir Que o país Que dispõe Do urânio Que tem o ciclo Não tenha A condição De fazer Com que Este Urânio Possa ter Uma nacionalização Completa Do ciclo industrial Do combustível Adiante E aqui vem O terceiro A decisão Tomada pelo Presidente No setor Nuclear É a manutenção Evidentemente Da sua participação No tratado De não Prolitação De armas Nucleares Mas sem Protocolos Adicionais Ou seja Sem restrições A pesquisa Nós O Brasil O governo Não aceita Porque Os senhores sabem Já de algum tempo A existência Do protocolo Adicional Ao TNP Ao tratado De não Proliferação E esse protocolo Adicional Cria restrições Que impedem O desenvolvimento Da tecnologia Nuclear Vejam o que está Acontecendo Com o Professor Do IMS Adiante E aqui Rapidamente Que eu já estou Cansando os senhores Mas afinal de contas Estamos tratando De algo Que é um tema Específico Dos senhores Em relação A Marinha do Brasil Depois de uma discussão Grande com o Estado Maior Com o seu comando E com o Estado Maior Nós fixamos Como tarefas Estratégicas A negação Dos no mar O controle Das áreas marítimas E a projeção De poder Que são as três Grandes estratégias Da Marinha No entanto Nós temos um problema Se nós tratarmos As três De forma igual Corremos o risco De sermos medíocres Nas três E portanto Havia necessidade De um tratamento Adiante De um balançamento Que foi a doutrina Que se estabeleceu Vamos lá Desenvolvimento Desigual Mas conjunto Já que tínhamos Consciência Que o desenvolvimento Conjunto E igual Teria como consequência A mediocridade E aí foi a decisão De um desenvolvimento Desigual E conjunto Adiante Com a prioridade Sendo adiante A negação Dos do mar Então Nós Desenvolveríamos Nos setores As tarefas Estratégicas Da Marinha Basicamente A negação Do zumar Como prioridade Mas que não importa Em abandonar O controle E a projeção De poder Isto é Uma decisão Política Estratégica E é uma decisão Política A ser tomada Pelo setor Militar Aliás Pelo setor civil Com a assessoria Do setor militar Ou seja Interessa a nós O que? Neste momento Nós temos 4.5 milhões De quilômetros Quadrados De águas Jurisdicionais Logo após Os 350 milhas Os senhores sabem Que o direito Do mar autoriza Passarmos De 200 milhas A 350 milhas Limitadas ao bordo exterior Da plataforma continental Logo após Logo após A isto Estão as águas Internacionais Está o subsolo Internacional E logo depois Disso está o que? Estão as águas Jurisdicionais Africanas É por isso Que nós Trabalhamos na Namíbia E que trabalhamos Com a África do Sul E que trabalhamos Com a Angola Por quê? Porque o Brasil Estará junto a um corredor À sua frente De águas internacionais Que se projetam Sob a Antártica Adiante O foco As águas Você concede Pesquisa No subsolo marítimo Quando eu falo Em subsolo marítimo Eu estou falando Em subsolo marítimo Internacional Concede a algum país A pesquisa Você está concedindo Um espaço Na superfície E esse espaço Pode obstruir As linhas marítimas De comércio A questão é sabermos Quais são as possíveis ameaças Nós sabemos Se isso está se ameaçando agora E numa conversa Que tivemos com a ONU O presidente da comissão Dizia a nós É um ajunto jurídico Eu conhecia o direito do mar Nesta parte específica Estudei esse assunto Aí eu perguntei Mas escuta Como é que vocês concedem? E por quê? Porque num determinado momento Um determinado país sul-americano Estava tentando levar A ONU Sustentação De águas Do bordo exterior Da plataforma continental Aquém das 350 milhas Se mantendo em 200 milhas Sendo de que Logo a seguir Adiante Já em águas Internacionais Estava a Rússia e a Alemanha Fazendo pesquisa de magnésio De manganês Naquilo que se chama A elevação Do Atlântico Sul Em frente de Porto Alegre E isso é assunto Que tem que ser pensado E exatamente Pensado por esta área Adiante Operações internacionais de paz O que já existimos É estimular enormemente A presença da Marinha Em operações internacionais de paz E a presença dos oficiais Da Marinha Nas forças internacionais Para ter expertise Não tem constrangimento Não tem nenhum constrangimento Quem pensa grande Fica grande Agora quem pensa pequeno Continua pequeno Adiante Ampliar a presença nas bacias Adiante Do Amazonas Ou seja Uma das diretrizes Para a Marinha É o estudo De uma base naval Próximo a Foz do Amazonas Nós estamos com a base naval Com a base da Armada No Rio de Janeiro Precisamos expandir A presença Na bacia do Amazonas Que é a entrada Segundo No Paraguai-Paraná E os fuzileiros da Vaz Que é a projeção De poder Claramente Da Marinha E que precisamos estimular E desenvolvê-lo A presença dos fuzileiros da Vaz No Ladário Em Ladário Junto a Conubá E que nós tivemos lá Num exercício Que foi feito Naquela região Como também Os fuzileiros da Vaz Aqui no Rio de Janeiro E a necessidade Portanto De termos essa expansão E digamos Esse elastecimento Desse setor Adiante Exército Agora falamos um pouco Sobre o exército O que reserva Depois de um longo debate Com o comando do exército E nós temos Com imperativos do exército Adiante Flexibilidade Mínimo de rigidez Máximo de adaptabilidade E esta é a grande inveja Dos exércitos do mundo Em relação aos soldados brasileiros Que é O máximo de rigidez O mínimo de rigidez E o máximo de adaptabilidade Considerando as diferenças Que nós dispomos Nas fronteiras brasileiras Adiante Elasticidade Ou seja Os efetivos Poderem ser ampliados Com rapidez Considerando as necessidades Ou seja A capacidade De aumentar o poder De combate Com a mobilização De recursos humanos E materiais Imediatos Isso são imperativos De flexibilidade E elasticidade Adiante Modo brigado O problema todo é o seguinte Falando sobre civil Quando você fala Em força aérea Tchum Enxerga um avião Pronto Entendeu Quando fala na marinha Enxerga um navio Ou um porta-aviões E quando fala no exército O chefe não sabe bem O que vai enxergar Porque é difuso Você não tem um elemento Agregador Para a psicologia Social Enxergar o exército E nós temos que ter Como ponto Modal Ou seja O navio da marinha O navio do exército E as forças Os aviões Do exército É o modo brigado E isso nós faríamos Adiante Base da organização E do planejamento Toda ela Em cima deste modo brigado Adiante Adiante Reservas Adiante Táticas regionais Que é o modo brigado Adiante Estratégica As forças de paraquedista E as de operações especiais E aí você tem um conjunto O que significa Que nós teríamos Vejam bem O modo brigado Com o elemento nuclear Ou seja O centro do processo E nós teríamos Esse conjunto Os regionais Por serem táticas E as estratégicas Dos paraquedistas E as operações especiais Daí a dependência E a relação Necessária De proximidade Dessas estruturas Com a força aérea Face a mobilidade Que a força aérea Pode dar A essas estruturas Adiante Monitoramento Controle E mobilidade Ou seja Nós temos Monitoramento Controle Elemento 1 E mobilidade É o outro Veículos terrestres E aéreos Comunicação integrada Com a FAB Via Marinha Dados integrados Aéreos Satélites E radares Continua E doutrina Para conflito assimétrico Ou seja Talvez A última guerra Assimétrica Não regional Que tivemos Ou regionalizada Mas expansiva Foi a guerra da Coreia Os americanos Compareceram Ao Iraque Trataram o Iraque Como se estivessem tratando Com uma guerra convencional Ganharam a guerra convencional Em poucas Uma semana Talvez E não conseguem resolver O problema da guerra Assimétrica Porque não tem doutrina Para isso Ou seja Falta elasticidade E falta Exatamente A flexibilidade Dessa estrutura Que portanto Nós precisamos ter Sólida doutrina Do conflito assimétrico Porque conflitos convencionais O século XXI Vai desconhecer Adiante Amazônia Estratégia aqui De presença e mobilidade E aí É o projeto Que nós já estamos trabalhando Que o Comandante Já passou Ministério da Defesa Que é a Amazônia Protegida Maior presença Com capacidade De mobilidade O que importa Em alterarmos E substituirmos As pistas existentes Hoje Nos pelotões de fronteira Sobre Digamos Por pistas de asfalto De asfalto Para pistas de concreto O asfalto não resiste A Amazônia Então já fizemos Uma Em querari Na cabeça do cachorro E vamos Trabalhando na substituição Progressiva Do asfalto Pelo concreto Aliás Aqui vem um problema Que O Bernardo lembra Que eram os discursos idiotas Que tanto ele Como eu fazíamos Não sei se tu fazia Mas eu fazia Em relação ao projeto Calianorte Que iniciou no governo Sarney Com o General Baiba Deni E que fez Exatamente aquilo Que nós criticávamos E que hoje Vimos que é Absolutamente fundamental E a expansão Daquilo tudo Para que temos A presença Do Brasil Em áreas Cuja presença É exclusivamente Militar Ou seja A presença Do Estado brasileiro Se dá exclusivamente Pelas forças do exército Não está por outro O tenentezinho Lá Que comanda O teu Pelotão de fronteira Enzo É padre É médico É o diabo E eu estou fazendo Um programa De que o sul Conheça Essa região Levando gente Para olhar Lá E dizer Olha aqui A Amazônia Não é O que se pretende Na Europa Uma coleção De árvores Para deleite Turístico Não A Amazônia São 27 milhões De pessoas Adiante Adiante Meios logísticos TRS Aéreos É evidentemente Para a questão Da Amazônia Soberania Nacional Que decorre Da sua presença Porque senão Tira O cavalo da chuva Como diria Do Rio Grande Adiante E essa soberania Nacional Passa pela Regularização Fundiária Da Amazônia Se nós Não fizermos Uma regularização Vejam Aqui eu estou mostrando De que a questão De defesa Perpassa A questão Puramente militar Ou do Ministério da Defesa A regularização Fundiária É vital Para investimento E desenvolvimento Nós precisamos Ter um desenvolvimento Sustentável Da Amazônia Mas que seja Um desenvolvimento Compatível Com a floresta Mas não Impeditivo A presença Brasileira Na Amazônia Adiante E aí que eu falo Desenvolvimento Sustentável Que tem como condição A regularização Fundiada Ninguém vai dar Dinheiro Para investir Em terra Cuja A situação Fundiária Seja desconhecida Ou insegura Não é Reforma agrária É Temos uma Situação X Transformamos Nessa situação LX Ou seja Legalizamos X Ponto E com isso Você tem condições De fazer programas De investimento Do setor privado Inclusive Porque tem Legitimação Fundiária E regularização Adiante Força aérea Objetivos estratégicos Vigilância Aérea Sistema de defesa Aeroespacial brasileiro Que são os dois elementos E o comando de defesa Aeroespacial brasileiro Superioridade aérea local Que é a regra Nova frota De aviões de combate Eu quero dizer aos senhores Que a nossa frota De aviões de combate Começa A sua obsolescência Nesse período De 2015 A 2025 Ou seja Os nossos Mirage Os nossos F5 Os nossos A1 E portanto É por isso Que nós estamos falando Do projeto FX Para Podermos estender Eventualmente A sobrevivência Da estrutura Que temos Mas Está a haver Uma nova frota De aviões de combate Mas Dentro da linha Da indústria nacional De defesa E Fundamentalmente Dentro do conceito De transferência De tecnologia Adiante Mísseis E bombas Inteligentes Nós desenvolvemos O Instituto Tecnológico Aeronáutico Junto com Duas empresas nacionais E uma empresa estatal Da África do Sul Desenvolve E encerra Provavelmente No ano que vem O Termina O Adarte Ou seja É o Míssel de quinta geração E seria O Míssel Inteligente Ou seja Aquele Que não está sujeito Ao desvio Pelo lançamento Daquelas bombas De Dissuasão Como é o nome daquilo? Flex Adiante Mísseis Com alcance Além Do alcance Visual E por isso Inteligentes Adiante Capacidade De combate Em território Nacional Operação Conjunta Com a Marinha E o Exército Ou seja Não há que se pensar A possibilidade De ações isoladas Mas sim Ação conjunta Com a soma Da expertise De cada área Adiante Aeronaves De transporte Modo de brigada Estratégico Para transportar o que? O modo de brigada Estratégico Precisa? Em seguida Está a presença Do Exército Com o modo de brigada Estratégico Seja A brigada De paraquedistas Seja As operações especiais Seja Rio de Janeiro Que hoje está no Rio Seja Anápolis Adiante Região Amazônica E Centro-Oeste Que são os locais Em que A questão da mobilidade É vital A aviação aérea Não é possível Mobilidade Na Amazônia Via Rio E não é possível Mobilidade na Amazônia Via estradas Ou seja A regra É exatamente Um compromisso De mobilidade Dos aeronaves De transporte Que a capacidade De combate Dar capacidade De combate Em todo o território Nacional Quer Pelos seus EF-X Quer Pela O apoio logístico Das outras forças Adiante Domínio do potencial Estratégico Vamos lá Sistema de armas De precisão Precisamos desenvolver E já temos desenvolvido A aviônica Sensores E plataformas Vital Para Este Domínio Do potencial Estratégico Da força aérea Adiante Subsídios Cartográficos Recursos Recursos De inteligência E aí vem o complexo Tecnológico E científico Que exatamente Fecha A independência Tecnológica Da regra Em relação A força aérea Continua Cooperação Do CTA Com empresas Privadas Ou seja Aumentar A integração Do centro Lá de São José dos Campos Adiante O problema De São José dos Campos Que é a vulnerabilidade Ou seja A força aérea Está A parte De tecnologia Da força aérea Concentra-se Quase que exclusivamente Com exceção De algum Setor No Rio Grande do Sul Mas a sua base É São José dos Campos E portanto É vulnerável Adiante Caças De quinta geração Veículos Não tripulados E os veículos Não tripulados Criam Digamos Adjetivamente Um problema Que é A circulação No espaço aéreo Como é que nós Vamos tratar Desse assunto Ou seja Temos a circulação No espaço aéreo Da aviação civil Da aviação Militar E como é que Vamos trabalhar Com a circulação Do espaço aéreo Dos vantes Dos veículos aéreos Não tripulados Controlados remotamente Eu quero dizer aos senhores Que na base De Nellis Dos Estados Unidos Por bem Por missão E autorização Do secretário Gates Entramos lá Numa sala O Saito e eu Só nós dois Foi O Saito e eu Porque os outros Não podiam Tinha lá Um Um painel De computador Uma pantera De computador E tinha um oficial Com um joystick Operando Um vant E tinha um negócio Lá na Na pantama O que que é isso aí? Isso aqui é o Afeganistão Ou seja Ele estava A quantos pés Hein? 30 mil 20 mil 25 mil pés De altura O vant Este De monitoramento Controlar De Nellis E controlando Toda A visibilidade Sobre o Afeganistão Em áreas específicas Do Afeganistão De Nellis Via Comunicação Por satélite E se o vant Caísse Registro E não ficava Porque ele não Registrava nada Ele transmitia Para a base Adiante E a conclusão Que eu gostaria De dar aos senhores Como finalização Perdão pela extensão Do tema Mas o fato É que Nós estamos Com isso Pretendendo Um realiamento Do sistema De defesa Seja Pela reformas Legais Seja Pela elaboração Dessa política De defesa E suas consequências Seja Pela elaboração De uma política Militar Sobre a organização Preparação E atualização Das forças armadas Nós temos Que lembrar De que isso Não pode E não podemos Correr o risco De achar Que a política De defesa E a política Militar Sejam políticas Setoriais Porque sendo Setoriais Elas descomprometem A sociedade E o parlamento Com todos Os programas Militares Ela precisa Portanto Ser uma política Nacional E não uma política Setoral Porque vejam Política setoral Deixa de comprometer A sociedade Deixa de comprometer O parlamento Logo Descompromete Ambos dos programas Militares Porque deixou De ser Um problema Um programa Nacional Essa situação Nos leva A que o Ministério Da defesa Possa efetivamente Exercer As funções Que tem que Exercer no Estado Democrático De direito Precisamos Fazer E foi Demonstrado Claramente A integração Da política De defesa Com a Política Global Global Do governo E termos Uma real Relação Com o parlamento Agora o que é fundamental Ter presente É que nós não podemos Estruturar O ministério da defesa Da perspectiva De ministro Precisamos estruturá-los Independentemente De quem seja ministro E que a instituição Funcione E tenha uma estruturação De funcionamento Porque isto aqui Que nós estamos falando É uma perspectiva De 50 anos E até lá Todos estarão mortos Inclusive eu E portanto O que nós temos Que deixar claro É de que esta visão Que nós propomos A todos os senhores É uma visão De consolidação Do processo democrático Passando Pela Retirada Ou a substituição Ou a reintrodução Da defesa Fora De um mero Vetor De um mero Uma mera Política Setorial Para se tornar Uma política Nacional De governo Transversal Ou seja Integrando Todas as pastas Que nós Participamos E é por isso Que o ministro da defesa Pouco fica em Brasília Eu já conheço Toda a fronteira Do Brasil Praticamente As unidades militares De todos os comandos Do exército Da marinha E da aeronáutica Falta coisa Mas até o fim Do futuro Do futuro Que nos exige E lembrem Do problema Ou nós fizemos A seguinte opção Isto é fundamental Saber Como se joga O jogo Ou jogamos O jogo Para que o passado Continue no presente E seja o presente Ou fazemos o jogo Para trazer E aproximar O futuro do presente Eu estou No segundo jogo Aproximar O futuro do presente Com as forças Que a gente dispõe Nesse momento Outros Eu sei Estão Na manutenção No presente Do passado O passado É a nossa história Mas a produção Da história Se dará Não na memória Exclusiva do passado Mas sim Na antecipação Do futuro Muito obrigado O debate Será conduzido Pelo general de brigada José Oliveira Sousa As perguntas Serão formuladas Por escrito Em duas vias Na ficha de inscrição Para o debate A disposição Dos interessados Nas mesas Do Salão Nobre Serão projetadas Nas telas As perguntas Quando nominado Convidamos O debatedor A ficar de pé Solicitamos A colaboração Quanto ao preenchimento Da ficha De maneira legível A réplica Será consentida Através De nova pergunta Teremos um intervalo De dez minutos Em seguida Será dado início Aos debates E o primeiro Debatedor O excelentíssimo Senhor General Lessa Ex-comandante Militar Da Amazônia Qual a razão Da omissão Serão indiferenças Do Ministério da Defesa Na questão Da terra indígena Raposa do Sol Não viu ameaça Soberania Nacional Menosprezou Como inexistente Pressões Conduzidas Problemas de gianismo Internacional Do Ternal No tocante Ao próximo alvo Estado do Mato Grosso Quanto às mesmas Motivações E pressões Prendendo destinar As terras indígenas Guaranis e Guaias 25% do Estado Também que são Parte mais rica Como se posiciona No Ministério da Defesa Bom, em primeiro lugar A questão da Raposa do Serra do Sol É da competência Do Ministério da Justiça E não do Ministério da Defesa Em segundo lugar Há um equívoco Há um equívoco Na análise Das terras indígenas No Brasil Eu preciso Me estender um pouco Para mostrar Digamos A tradição que temos Vejam o seguinte De fato Nós tivemos Com a conquista Com a descoberta Pelos portugueses Todas as terras Foram consideradas Como terras devolutas E transferidas à coroa Em 1850 Surge a lei de terras No Brasil E a lei de terras Estabelece Como devolutas As terras indígenas Sendo elas Todas de propriedade Da coroa Foi em 1891 Que se transferiu Para os Estados As chamadas Terras devolutas E nós tivemos No período De 1891 Até 1967 Em que as terras Ocupadas Pelos índios Eram De propriedade Dos Estados Foi em 1932 Com a construção De 1934 Que aparece No primeiro momento Constitucional A proteção Da posse indígena Mas não se tratava Sobre o domínio Da terra E aí nós tivemos No período Até 1967 Ações que eram Desenvolvidas Pelos Estados Federados Na regularização De áreas indígenas Isso se passou Por exemplo Com a terra indígena Pataxó Lá em Na Bahia Se passou Com No Rio Grande do Sul Não se chamava Terra indígena Nós chamamos De toldo Se chamou Do toldo Nonoai Que foi regularizado Na década De 50 Pelo meu avô Então governador Do estado Pois bem Foi no governo Castelo Branco Que se resolveu O problema Da propriedade Da área indígena Havia Havia uma Tendência Um caminho De alguém Que pretendia Que a terra indígena Fosse propriedade A indígena E aí se definiu Em 1967 Claramente Que pertence Ou não As terras Ocupadas Pelos índios E que competia A União Fazer a sua Demarcação E aí Em 1967 Solve-se O problema Da titularidade Da terra Afastando-se Da pretensão De que As terras Indígenas Fossem de propriedade Das comunidades Indígenas Que era A tradição Americana Em 1988 Quando A Constituição De 88 Se define A terra indígena Ou seja A forma Da demarcação Da terra indígena Em quatro Círculos Concêntricos O primeiro Seria a terra Por eles Habitada Ou seja Um dado De fato Em relação A como Eles habitam Em segundo lugar Como segundo Círculo Concêntrico Sucessor Ao círculo Da habitação Nós tínhamos As terras Utilizadas Para sua Sobrevivência Lavoura Etc Que era um dado Objetivo E depois Nós tínhamos Os círculos Subsequentes Pois bem A questão Da terra Primeiro As terras Indígenas Todas elas São de propriedade Da União Segundo Em segundo lugar Politicamente Estratégicamente É mais importante Que as terras Indígenas De fronteira Sejam propriedade Da União Do que sejam propriedade Do Estado Dos Estados Federados Por isso A necessidade Da demarcação E aliás Isso me foi Foi discutido No governo Collor Com o ministro Da justiça De então Que era O coronel Javas Passarinho O senador Passarinho Quando da demarcação Da terra indígena E a Yanomami É que demonstrou A necessidade Da demarcação Daquela terra indígena Embora Daquela extensão Porque você Definia uma propriedade Da União Já que a Constituição De 88 Havia extinto Dos territórios E aí você tem Então Uma propriedade De usufruto Indígena Coisa que o direito Brasileiro Conhece Desde 1850 Mas Que Em 1988 Pretendia-se Exatamente Se implantar No Brasil O modelo americano Que são As reservas Indígenas E propriedade Das comunidades indígenas Houve uma reação Mantivemos A propriedade Quanto ao problema Da tapos Da terra do sol Eu era Ministro da justiça Do governo Fernando Henrique Que era 12 Em 1995 A 97 E visitei A raposa Serra do Sol Junto com Então chefe Da casa civil Aliás da casa militar Do governo Fernando Henrique O general Alberto Cardoso Conheço aquilo De trás Para diante E o que nós temos Claramente Em relação A raposa Serra do Sol Era uma discussão Que no meu ponto de vista Não tinha significação Que era Discussão De demarcação Em ilhas Ou não ilhas A experiência O nome Demarcação em ilhas E não ilhas Veio No governo Sarney Quando se demarcatou Fez-se demarcação Indígenas No Alto Rio Negro Próximo Acabou Cabeça do cachorro No Alto Rio Negro Nós tínhamos também A demarcação Indígena Depois no governo Fernando Henrique Aquilo que acabou Sendo reunido Tudo em uma área só A grande A grande A grande Novidade Que nós Temos em relação A terra indígena E nisso O ministro da justiça Operou Foi exatamente A decisão Do Supremo Tribunal Federal Onde aproveita O Supremo Tribunal Federal Com o tema Específico Da terra indígena Raposa Serra do Sole Ela aproveita Para tratar De dois assuntos Gerais O estatuto Jurídico Da terra indígena Porque havia Pretensões Da ONU Inclusive O Itamaraty Firmou esse negócio Dizendo que as terras indígenas Tinham Digamos Uma determinação indígena Lá O Supremo Tribunal Afasta Por completo Essa pretensão E lá temos Dezoito regras Que não são regras Para Raposa Serra do Sol São regras Que definem O estatuto indígena Da terra E definem também A demarcação Da terra indígena E agora Há discussões No Congresso De emendas constitucionais Tentando introduzir O Congresso Nacional Na demarcação Esse assunto indígena Ficou emocionalizado Emocionalizado por quê? Porque ficou controlado Por organizações Não governamentais E aí então Nas discussões internas Ao governo Nós O Presidente da República Primeiro autorizou E determinou De que nós Colocássemos Em todas as terras indígenas De fronteira Pelotões de fronteira Onde está Dentro do programa Da Amazônia Protegida Em segundo lugar As ONGs Que operam Na Amazônia Estão submetidas Agora A autorizações E credenciamentos Pelo Ministério da Defesa E pelo Ministério da Justiça Não vejo nenhum problema De ONGs Nem das próprias comunidades indígenas Para se estabelecer Ou para adentrar As terras indígenas Pelas razões Que o comando Respectivo Entender Que tem que ser feito Ou seja O que nós não podemos É cair Na radicalização Entre Ser indígenas Ou ter Ter posições Favoráveis Ou contrários Nós temos que superar Essa polarização E a superação Dessa polarização Dá-se no seguinte A discussão Da formulação De uma política Indianista brasileira É esta a discussão Não é a questão de terra É sabermos o seguinte Se essa Política Indianista brasileira Que isso é da competência Do Ministério da Justiça Referir É uma política Indianista Que deva ser Integratória Ou não Integratória Esse é o ponto E nós temos Setúrios Da academia brasileira Que entendem De que A política indígena Seja segregatória E não Integratória Eu Pessoalmente Entendo e sustento A necessidade De uma política Indígena Integratória Ou seja Índio Deseja se desenvolver Agora Nós não podemos Falar em índios Num sentido genérico Por quê? Porque nós temos Características Completamente distintas Nós temos índios Os caiguais Guaronis Que são referidos Aqui Em relação Ao Mato Grosso O nosso O general Aulessa se refere No caso A uma região Que se encontra Junto a serra Como é o nome daquela serra? Junto ao jornal Pano No Paraguai Na divisa do Paraguai E você tem uma serra Da Borborena Pode ser? Bodoquena Serra da Bodoquena Temos ali Uma situação Ocorre o seguinte A pergunta Está desatualizada Porque a decisão Do Supremo Tribunal Federal É de que a demarcação Das terras indígenas São definitivas Não é possível Ampliação De terra indígena E portanto Qualquer pretensão De ampliar As terras indígenas Já demarcadas No Mato Grosso É inviável Tendo em vista A decisão do tribunal Que diz o seguinte Qual é o efeito Do ato demarcatório O ato demarcatório É desconstitutivo Por força da constituição Da propriedade do Estado Porque sai Da propriedade do Estado E ingressa Para a propriedade da União E desconstitutivo Inclusive De eventuais títulos Que tenham sido concedidos A privados Está lá na constituição Considera nulos E se nenhum efeito Esses títulos Número um Número dois E é aqui que está O conteúdo Da decisão do tribunal Ela tem efeito dúplice É terra indígena O que se encontra Dentro Do espectro demarcado O que está fora Do espectro demarcado É reconhecido Como terra Não indígena Ou seja Toda aquela política De ampliação De terra indígena Que foi uma política Desenvolvida Nos últimos anos Paralisa-se agora Com a decisão do Supremo O Supremo Demarcou Encerrou o assunto E mais No debate No debate Suscitaram-se esta regra Porque Estas 18 regras Que foram estabelecidas Inclusive Uma delas Dizendo que o exército Marinho Aeronáutica Enfim As forças armadas Não precisam Autorização nenhuma De ninguém Para ingressar Em terra indígena Porque é terra da união Usufruída pelos indígenas Além disto Disse mais O próprio Supremo Nós temos Dentro deste conceito Dessa concepção De terra indígena A possibilidade De termos Uma terra De propriedade Da união Afetada Administrativamente A uso Do fruto indígena Ponto Ou seja Tinha razão Passarinho Quando dizia Na comissão de justiça Na comissão De justiça Da câmara Dos deputados Lá Em 1989 87 88 90 Quando ele dizia De que Nós estávamos Exatamente Estendendo O braço Da união Para assegurar De que Aquelas regiões Não fossem Objeto De ganância Através Das próprias Estruturas Do estado Do estado Federado Do estado Federado Não da união Então eu não vejo Nenhum problema Nenhuma dificuldade Em relação A esta questão Hoje As terras indígenas Correspondem 11% Do território nacional Significa que Do território nacional 11% É de propriedade Da união Ou seja Afetada A uso do fruto indígena O que nós precisamos É discutir Uma política indigenista E trazer essa discussão Porque na verdade Se vocês verificarem Isso com clareza Nós temos uma radicalização Que não avança A política indigenista É formulada No exterior E nós nos opusemos Às políticas De indigenistas Como se o problema Não existisse Ou seja Temos que ter Uma política brasileira Para a questão Indígena brasileira É essa a formulação Que temos Não podemos esquecer Que existam E não podemos esquecer Também Os velhos Os diversos tipos De processos Integratórios O caso do Xingu O Xingu Quando foi criado Foi criado Pelos Vilas Boas E se ali Se estabeleceu N comunidades indígenas Quaiuás, Guarunias Xambri Enfim Xavantes Etc Etc Que estão todos Naquela região Onde você pega Desta parte Do final Dos Paranás Áreas para ampliar Para ampliar ou não Mas não se ampliará Isto como Terra indígena Insuscetível De um processo Desaprovatório Eu não vejo General Lessa Nada Absolutamente Nada De ameaças A soberania nacional Quando o Estado Nacional brasileiro Define como sua Para usufruto De uma população Que é indígena E que portanto É brasileira Terras Da União O que nós temos É a definição Para usufruto De indígena De terra E aí o que nós temos Que lembrar No Brasil nós temos Brasileiros que são negros Brasileiros que são brancos E brasileiros que são índios Não temos distinções E aí eu aproveitaria Para lembrar os senhores Que é o único país do mundo Em que os filhos do Abraão Andam juntos Os cristãos Os judeus E os árabes E essa é a grande Qualidade de tolerância Que temos ao Brasil Quanto a esta questão aqui A segunda questão Ela fica prejudicada Considerando a decisão Do Supremo Não há que se falar Na destinação Nas pressões Para que a pressão Vai continuar havendo Você parte do jogo democrático Ninguém pode proibir Ninguém de pressionar ninguém Ninguém pode proibir Ninguém de discutir Qualquer tipo de assunto Ninguém Absolutamente ninguém Agora O que nós temos São regras E temos que lembrar De que o processo democrático É uma regra De administração Do dissenso Para superar Esse dissenso Na produção De um consenso Retoricamente superador Vamos a outra Próximo debatedor Coronel Luiz Carlos Silva Já foi respondida Nós vamos ter Postos de fronteira Ampliação dos postos de fronteira Que temos naquela região Nós temos o posto de Tirió Não é isso? E vamos ampliar Inclusive A presença E vamos criar mais um Lá dentro Dentro da própria terra indígena Não tem esse problema Não existe A questão Dos recursos naturais E do subsolo indígena É de propriedade Do Da União O uso fruto Indígena Não atinge o subsolo A única diferença É que A exploração Mineral Em terra indígena Depende da autorização Do congresso nacional O que é a regra normal Em relação ao processo democrático Adiante Próximo debatedor Sr. Marcelo Cortes Aqui uma pergunta gozada Curiosa As forças armadas São instituições permanentes Podem e devem realizar Políticas de Estado Governos são temporários Mas veja Uma coisa é A integração do governo O que é permanente É o poder executivo O que é permanente É o poder judiciário O que é permanente São Os poderes Legislativos As instituições Vejam As instituições Militares São permanentes Mas os militares Não são permanentes Tem a mesma característica De mudança e alteração Dos outros Ou seja E os senhores Têm maior alternativa Maiores mudanças Já que A cada dois anos Alteram-se os comandos Por determinação Exatamente Que vem do período Castelista E foi lá Que nós Ou seja Quando O que está na base De algo que nós temos Que discutir É o seguinte Há uma tentativa De fazer uma distinção Difícil de administrar Entre nação e governo Como se nação Fosse algo distinto De governo Se quiserem manter A expressão Nação Que autoriza A composição De termos Um território Uma população E portanto Constituirmos Uma nação E temos nação Sem território E os palestinos Não tem território O que nós temos Que lembrar É de que Esta transição Esta situação De distinguir Forças armadas Como se não Integrassem o Estado Não é Juridicamente correto Ou seja As forças armadas Se integram também O Estado brasileiro E quem formula Políticas É o Estado brasileiro Que no caso específico Se compõe Dos três elementos Do poder executivo Do poder legislativo E do poder judiciário Este é o processo democrático Nós tivemos Um modelo Imperial Em que tínhamos O poder moderador Que era o poder Do imperador No caso específico O poder moderador Desapareceu Com a república Adiante Próximo debatedor Sr. Antônio Ribas Paiva A defesa nacional E dos poderes constitucionais De extensão exclusiva Portanto a gente Contraria o artigo 142 Qual é o artigo 142? Contraria o 142? Ou seja A formulação por parte Do presidente da república E do poder executivo Presidido Do presidente da república Que está submetido Às forças armadas Corresponde A uma A uma inconstitucionalidade Absolutamente Incompreensível Não tem sentido Eu discordo Por completo Do senhor Antônio Ribas Paiva Aliás Eu vou dizer um artigo seu Publicado Na internet Mas e essa sustentação Essa sustentação Não tem nenhuma procedência Em termos constitucionais Ou seja Inclusive o ministério da defesa É previsão constitucional Ou seja Está previsto Na constituição Existência do ministério da defesa Como está previsto Na constituição Como estrutura de estado A subordinação Ao poder civil Das forças armadas Não se pode distinguir As forças armadas Do estado brasileiro As forças armadas Integram o estado brasileiro Ou seja São um instrumento Do estado brasileiro E o estado brasileiro É um estado democrático E portanto Os poderes são rotativos No estado brasileiro Normalmente nós temos Um processo de mudança E de transições E também isso se passa Dentro das próprias forças armadas Ou seja Como pretende Vocês alterar a constituição A revelia do congresso Para implantar a ente Não há absolutamente Necessidade disto Tendo em vista De que o artigo 4142 Não tem nenhuma relevância Ou seja Uma pertinência Sobre a temática Da formulação De uma política de defesa Salvo se os senhores Entenderem De que seja inconstitucional Ter como função Estratégica da marinha A negação dos do mar Se a coisa caminhar por aí Fica muito difícil Da gente prosseguir Dentro do processo E aí nós estaríamos jogando O que é o erro histórico Jogando A questão de defesa Como sendo um problema setorial E não um problema da sociedade Adiante Próximo debatedor Coronel Figueira É aqui o problema é o seguinte É ambicioso Ou seja Quando nós tivemos A primeira conversa Com os militares Toda a preocupação deles Era o problema de recursos Acontece que nós não estamos tratando De uma De um espaço De quatro anos Ou de um governo Nós estamos tratando De um espaço De futuro Eu acabei de dizer Naquele ano final De que nós teríamos Uma perspectiva De 50 anos Em termos Desta conjunção E se hoje Nós estamos vivendo Uma crise econômica Que importa em redução De recursos Amanhã não estaríamos Mas se não tivermos Os planos Não temos uma coisa Nem a outra Então fica uma coisa Esquisitíssima Não faço plano Porque não tenho dinheiro E não tenho dinheiro Porque não tenho plano Pronto E esse é o erro Circular Que cometemos Não Não vai haver dinheiro Então não fazer plano Os Urutus 3 do exército Podem fazer plano Porque não vai haver dinheiro Aí quando surge o problema Não temos dinheiro Porque não temos plano E não temos plano Porque não temos dinheiro Acabou Então nós acabamos Não avançando Ou seja E eu volto a repetir É ambicioso Por quê? Porque o país é grande E lembrem-se Nós não estamos tratando Quando tratamos a defesa Do tempo histórico Da nossa geração Nós estamos tratando Do tempo histórico Da nação E o tempo histórico Da nossa geração É mínimo Em relação ao tempo histórico Da nação E é disso que se trata Se vai demorar mais Ou se vai demorar menos Depende do quê? Da riqueza nacional Agora Só poderemos Crescer Dentro do crescimento Da riqueza nacional Se este projeto Não for setorial Mas sim Se for um projeto nacional Porque se for setorial São conduzidos Como os programas militares Vão ser abandonados Pelos setores civis Ou seja Pelo congresso E pelo executivo Então nós temos que lembrar Essa estratégia de jogo Porque fiquemos Aquela coisa Do rabo do cachorro Ou circulando Em torno do rabo Eu acho factível A execução do prazo E os prazos Que estão estabelecidos São exatamente 50 anos Aumentando Diminuindo Mas tendo uma diretriz Para as ações futuras E as definições futuras Nós não podemos pensar No curto prazo Se pensarmos No curto prazismo Vamos cair no erro De que não podemos Fazer investigações Tecnológicas Que podem nos levar 30 ou 40 anos Para ter resultado Porque lembrem-se O Brasil não é uma empresa A empresa sim Tem que ter praça da conta Aos seus acionistas E da renda O Brasil tem Um tempo histórico Muito mais amplo De que o tempo histórico Dos acionistas de hoje Que somos nós Adiante Próximo debatedor Senhor Carlos Augusto A resposta foi dada Evidentemente que Houve corte de recursos Das forças armadas Houve corte de De redução do crescimento Observem bem É muito simples Você tem Um crescimento projetado De 5,5% Você tem uma crise Internacional Que vai reduzir O crescimento E baixa o crescimento Agora no primeiro trimestre Estabelece Uma redução Da base de cálculo Do maior imposto Da União Que é O imposto de renda Evidentemente Que havendo uma crise Você tem Que ter cortes E esses cortes Vão se dando Na medida em que você Amplia O problema de desenvolvimento E blinda o país Da importação De uma crise Que decorreu Da responsabilidade Dos Estados Unidos Da América E da falta de capacidade Do seu governo De regulamentar O setor financeiro Que é isso Que é disso Que se trata É disso Que nós estamos tratando Este fato Nos dá Um Digamos um baque No nosso processo De crescimento Dando um baque No processo de crescimento O que que acontece Nós temos uma redução Da receita Da União Porque temos Uma redução Real Na base Do maior imposto Da União Que é o imposto de renda Como também temos No IPI E este fato Esta redução Nos leva A seguinte opção Vamos Trabalhar Num setor De preservação De empregos E se vamos Trabalhar Num setor De preservação De empregos Precisamos Reduzir Mais A receita Porque abrimos Mão De receitas Para Manter Empregos No país Isso são Decisões Políticas Que são tomadas Claramente E são opções Mas são opções Temporais Momentâneas Que abrangem Um período De um ou dois anos E nós não estamos Tratando disso Nós estamos tratando De coisa muito mais ampla Porque se na hora Que tiver dinheiro E não tiver plano Não vai ter dinheiro Porque não tem plano Perceberam a lógica E o Ari sabe muito bem disso Que tem trabalhado Exatamente nisso E a discussão Que eu tenho tido Com os comandantes de força Que precisamos ter O que as forças precisam Para a sua manutenção A sua vegetativa E quais são os planos Que as forças Os programas Que as forças tem Ajustadas Ao plano estratégico Que vão ser privilegiadas Politicamente Por decisões A serem tomadas Pelo governo É isso É assim que se administra Adiante Adiante por favor Próximo debatedor Coronel Walter Schaefer Não é 40 Não é 40 Não é 40 A preocupação A diferença é a seguinte Coronel Walter Nós tínhamos Os militares Ficaram com 66 de confiança É nos 46 Os 40% É o saldo líquido Ou seja Confiam nos militares 66 Não confiam 26 Não responderam 17 Então o que foi o cálculo Que nós fizemos 60 menos 26 Dá 40 Nós temos um índice De confiabilidade Da população Superior a 50% No indivíduo militar A diferença está Em que as forças armadas Estão com 82% E aqui Este é um problema Que nós estamos examinando Ou seja Qual a razão De você ter Uma confiabilidade Enorme Nas instituições Ou seja Na própria corporação E termos uma redução Na percepção Do indivíduo E isso é um problema Não resolvido Não estão incluídos As polícias militares Não culpem as polícias militares Por essa avaliação Aqui estão excluídos Só as forças armadas As polícias militares Têm um índice separado Ou seja A indagação foi Para as forças armadas Ou seja Nós não podemos Ter E aqui eu lhe dizer Com toda a transparência Os senhores Técnicas de ocultação Dos nossos problemas Somos assumidos como tal Eu não sei Por que Realmente não sei Por que Nós possamos ter Neste caso Este Agora lembre-se Do seguinte Um dos elementos Que podem Especulativamente Podem ter influenciado Este tipo de pesquisa Foi o incidente Do Morro da Providência Pode ter influenciado Essa percepção Que foi aquele fato Daquele militar Que levou A morte Aqueles três Moços Que foram levados Lá Entregues Aquelas corporações De morro Isso pode ter influenciado Pode ter influenciado A percepção Que foi algo Que teve uma repercussão Muito grande E nós intervimos Claro Diretamente Naquele assunto Quando o fato ocorreu Ou seja Para tentar Exatamente Mostrar Que a instituição Não se confundia Com os atos Que possam ser Decorrentes De individuos Mas aquilo pode ter Influencido Aquela percepção Porque essa pesquisa Coronel Schaefer Ocorreu mais ou menos Nesse período Pós esse período Adiante Próximo debatedor Senhor Pedro Chaves Diálogo Senhor Pedro Diálogo interamericano É objetivo Do diálogo interamericano A politização Da defesa nacional Desmontando as forças armadas Aqui está sendo apresentado Como axioma Isso deveria ser uma pergunta E não um axioma Ou seja É apresentado como axioma O ex-presidente Fernando Henrique É presidente do diálogo Não há nenhuma 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 Tentativa Nenhum objetivo Desse diálogo interamericano De politicizar A defesa Mas o que significaria A expressão Politizar a defesa nacional Significa De que A defesa nacional Não pode Entregar A política nacional Ou seja Nós temos aqui Uma síndrome De conspiração Perdão Mas Eu falo claro Temos uma síndrome De conspiração Ou seja Estamos politizando Porque estamos tentando Levar A defesa nacional Deixar de ser Uma política setorial Para ser uma política nacional Nós estamos politizando A defesa nacional Salvo se Isto quiser dizer De que defesa nacional Não pode ser tratada Como questão Política nacional Deva ser tratada Como questão De política militar exclusiva E aqui que está O erro histórico Que cometemos Ou seja Nós temos um momento De superação Ou seja O tensionamento É claramente esse O tensionamento é esse Qual Qual a participação Efetiva De políticos De um governo Em relação A formulação De políticas De defesa Esse é o tema De tensão Que nós temos Que superar Esse tipo de situação Porque isso não leva Absolutamente a nada Só leva Ao agraveamento De conflitos Temos que superar O tensionamento Que possa existir Entre civis E militares Porque todos Integram O mesmo sistema E eu quero dizer Uma coisa Os senhores Claramente O tensionamento Nesse tensionamento Quem perde São as forças armadas E nós temos Que superar Isso E fugir Desse debate Adiante Próximo debatedor Tenente Brigadeiro Reformado Ivan Frota Não Aliás Essa foi uma conversa Que nós tivemos Já o Frota Brigadeiro Frota Nós tivemos É Bolivariano O movimento Bolivariano Ocorre que o O que daria mais ou menos A mesma Ocorre que o Quando nós tivemos Uma conversa Na criação Do Conselho Nacional Sul-Americano De defesa O Jal Enzo e eu Junto com o Jal Heleno E mais Tinha mais dois Ou três Tivemos Praticamente Uma conversa De duas horas Com o presidente Hugo Chaves Da Bolívia Da Venezuela E o presidente Hugo Chaves Da Venezuela Pretendia Exatamente isso aqui Não a União De República Sul-Americana Pretendia Uma espécie De OTAN Sul-Americana Aí eu mostrei Ele De que não tinha Espaço político Para isso E foi uma discussão Longa E no final Ele acabou Concordando Que não teríamos Nenhuma possibilidade De termos Uma força Sul-Americana A modelo Da OTAN Que aliás Tinha sido Uma conversa Que nós tínhamos Tido Nos Estados Unidos Com a secretária Condolecer Rice À época Do governo Bush E hoje ainda Secretário de Estado Americano Robert Gates Isto Não é O caso Não se trata Disso Brigadeiro Não se trata Da criação De um movimento Bolivariano Agora o problema Todo é o seguinte É de que Nós já Definimos Na constituição Do conselho De que isto Não era O objetivo Mas era Um motivo De debate Agora evidentemente Que o Brasil Não pode Pretender Definir O que o presidente Hugo Chaves Pense sobre a Bolívia Sobre a Venezuela Porque quer queira Que não Ele foi eleito E se nós Temos A política Foi exatamente Isto Que eu disse Nos Estados Unidos Se nós Temos a política A política Interna Brasileira E temos como definição Constitucional A não intervenção Nos assuntos internos De outros países Não me cabe Discutir A criação Ou não Das casas Alba Que são exatamente As alianças Bolivarianas Que é um movimento Que foi que está criando Pelo presidente Chaves Que está tendo Está tendo Digamos Acolhida retórica Na Bolívia E no Equador Não está tendo Acolhida Na Colômbia No Peru No Suriname Na Guiânia No Brasil Na Argentina No Chile No Paraguai E No Uruguai Então não tenho Dificuldades Em relação a isso E são tensionamentos Tradicionais Que vão haver Históricos E principalmente Lembre-se Quanto mais nós crescermos Mais Tensionamento Teremos Teremos que saber Administrá-los Teremos a lucidez De que quem é grande Tem que ser condescendente Vejam o senhor O que que Os Estados Unidos Conseguiram Com o embargo A Cuba Uma pobreza Imensa De um país Um orgulho Tremendo De um povo E uma desconfiança Enorme Na América do Sul Insistindo Numa burrice Histórica Que era manter Este tipo De tratamento Com a política E vejam Eu não disse Isto aqui Eu disse Isto nos Estados Unidos Disse agora Recentemente Ao advisor De segurança De segurança Do novo governo Se os senhores Não alterarem Se o governo Obama Não alterar A sua política Em relação a Cuba Ele não se reapresenta A América do Sul Ou seja Os americanos Precisam se representar A América do Sul Quando discutimos isso No secretário Na secretaria De Estado De defesa Dizendo De que Não Nós vamos apresentar Nós mostramos Os embargos Que tinham sido feitos Há 7, 8 meses Atrás Eles não esperavam Que eu fizesse isso Um disse Um disse Um disse Um disse Um disse Esse ministro É muito Afoito Eu sou afoito Nesses casos Eu sou afoito Se se tratar De Brasil Fique certo Que não vai ter brincadeira Agora O fato é o seguinte Nós precisamos saber Como lidar Com Toda a América do Sul Anos atrás Lá atrás O nosso problema Era a Argentina O Rio Grande Sofreu muito por isso A parte sul Do Rio Grande do Sul Abaixo da BR-221 Não se desenvolveu Industrialmente Aquela zona de Bagé Etc Etc Não tem desenvolvimento industrial Porque Supunha-se Que podíamos ser invadidos Pela Argentina A bitola Do trem No Rio Grande do Sul Era diferente Da bitola Do trem do Uruguai Por quê? Porque os argentinos Poderiam invadir Eu vou dizer uma coisa Para vocês Eu tenho dois times No Brasil Sou íntia Como diriam os argentinos Em dois times Eu sou Torço pelo internacional Em primeiro lugar E sempre E o segundo time Eu torço Para todos os times Que estiverem jogando Contra o Grêmio Inclusive os argentinos Último debate Ou seja Não há Não há Nenhuma 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 Afirmação E vejam Se olhar A questão De política Internacional Brigadeiro O problema de Cuba Criou Digamos As situações Que se puseram Dentro Da América do Sul E nós vamos superar Isso no momento Em que Você superando A questão cubana Na relação Por que Quando eu discutia O Ministério A esse conselho Eu não falava Na América Central Porque eu não podia Fazer um conselho Contra ninguém Eu tinha que fazer Um conselho Para nós E se nós Tivéssemos Que fazer Um conselho Que abrangesse A América Central E o Caribe O que que aí ia acontecer Seria visto Como algo Sendo feito Contra o Canadá E os Estados Unidos Então nós temos Que começar Com lucidez histórica Para saber O que que Historicamente Nós estamos fazendo E qual é a nossa Projeção de futuro E aí que foi A afirmação Que fizemos Recentemente Num diálogo Nos Estados Unidos Os Estados Unidos Tem que ser Reapresentado A América do Sul Porque tradicionalmente Desde o governo Carter A situação Sempre foi Uma situação De relação De down there Nós estamos Lá embaixo E agora O senhor veja Que o presidente Obama Refere que o diálogo Com os Estados Unidos E a América do Sul Não pode ser De senior Para junior Ou seja Os americanos Perceberam De que Tudo isso Claro Decorreu Toda essa Digamos Ascensão Americana Decorreu Da queda Do muro De Berlim Do desaparecimento Da bipolaridade Hoje nós temos Que sustentar A multipolaridade A multipolaridade Nós sustentaremos Através da integração Do subcontinente Ou seja Do continente Sul-americano Aliás Os americanos Inventaram Uma figura Que não existe Que é a América Latina E aí você Faz uns discursos Acadêmicos Eu debati isso Em Princeton Faz uns discursos Acadêmicos Sobre Sobre Aliás Em Washington Em Nova York Em Washington Sobre América Latina Isso não existe O que existe São uma área Territorial Chamada A América Latina Ocupada por Um de diversos Povos Diversos De língua espanhola De língua espanhola Ou de outras línguas Também E de língua portuguesa A diferença fundamental É que nós permanecemos Unidos Nós tivemos uma sorte Das Do valido De Carlos IV Ter forçado Carlos V A assinar o tratado De Fontainebleu Que determinou A fuga Da família imperial Para o Rio de Janeiro Em 1918 E a pretensão De Miguel de Galdó Era ficar com o sul De Portugal Para ele O norte Ficaria para O sobrinho de Napoleão E o centro Ficaria para a França E o problema todo Era que o porto O porto Estava aberto Aos barcos ingleses E aí eu me lembro Daquilo que nós repetimos Até hoje Que às vezes Não sabemos porquê Mas repetimos até hoje O rei Aliás o príncipe Dom João Depois rei Dom João VI Ele demorou A decidir A sua saída Quando saiu De Lisboa Chegavam As tropas de Junot E as tropas de Junot Ficaram a ver navios Ou seja Não encontraram Ninguém Só enxergavam Os navios portugueses Indo para Aqui Por que isso? Porque Napoleão Queria retomar A seu pé Na América Eles tinham vendido A França Vendeu A Lusínea Para Os americanos Como é que eles Pretendiam fazer Eles queriam fazer O mesmo modelo Que eles fizeram Com a Espanha Substituir o rei de Portugal Pelo rei francês Lembrando Não aceita A traição De Carlos IV Em Baione Entregando a coroa Para José Bonabarte E aí começam As linhas de independência Da América do Sul Se não compreender isso Não vai compreender a América Ou seja O que os americanos Não conhecem É a América do Sul Último debatedor Coronel Marco Laporta Não é só 28 Vai subir mais Não vamos confundir Abriu uma crise Com o presidente Com o principal olhar Do governo Lula O PMDB Eu sou Do PMDB O PMDB Tem seis Ministros A crise que houve Foi com os setores Com personagens Nunca houve Uma reunião do partido Para saber Se nós tínhamos Ou não Estabelecer isso E o compromisso Que eu tenho No início Dito ao presidente Lula Era exatamente A recomposição Do setor aéreo brasileiro O setor aéreo brasileiro Naquele O ministro O ex-ministro Mauro Grande Conhece muito bem isso O setor aéreo brasileiro Entrou num processo De crise Basicamente Porque cada uma Das suas agências Tinham agenda Própria E em alguma Delas Cada diretor Tinha a sua própria agenda Não é assim Mauro Então faltava Era comando Então neste caso Nós estamos tratando De algo Que responde Pelo setor Da infraestrutura Aérea brasileira E essa infraestrutura Aérea brasileira Na parte relativa A pista Pista de pátio Estacionamento E terminal E o curioso de tudo É de que General Isso era incompatível Em alguns casos Você tinha pista Outras vezes Não tinha terminal Você tinha terminal Mas não tinha pista de táxi Tinha pista Mas não tinha E assim sucessivamente Ou seja Isto nós tentamos coordenar E vamos coordenar Com tranquilidade Ou seja Aí é um problema Administrativo Que vai se continuar Mantido Na linha Porque é uma decisão Uma alteração estatutária Da infraestrutura Que será mantida E não há nenhum Conflito Entre o PMDB Há algumas Reclamações indicatórias E provavelmente Vão ouvir de outros partidos Quando as coisas continuarem Porque não só Não tem indicações Exclusivas De um partido Ou de outro Tem vários partidos Que tem indicações E que por Por motivos De estruturação E profissionalização Absoluta da empresa Poderá determinar Essas demissões Naturalmente O senhor ministro Ficará com as demais Perguntas E a critério dele Poderá responder ou não Pelo adiantado da hora A decisão do nosso presidente É suspender o debate E será entregue Nesse momento Ao palestrante Pelos presidentes Do clube naval Militar e de aeronáutica Um diploma Que registra o evento E uma lembrança Que patenteia Os agradecimentos Dos clubes Naval Militar e de aeronáutica Os presidentes Em nome de suas instituições Agradecem as ilustres presenças Que com sua participação Abrilhantaram Este importante evento E convida a todos Para um coquetel A ser servido Neste mesmo Salão nobre Obrigado Tchau